Eu tava concentrado no bolo de maracujá aqui, mano, porra, velho, faz a tua parte aí. E aí, monarco, tranquilo? Pô, parabéns, feliz aniversário, velho. Ah, valeu, mano, é meu aniversário hoje. Não sei se era um segredo, né, um segredo. Um segredo. Era pra guardar, tá no Google. Faz silêncio. Não, ninguém pode saber que é meu aniversário hoje. Inclusive, tá com uns bolos aqui muito bonitos, que a Luana fez, né, que é minha namorada. E ela vende esses bolos, viu, tem aí no Cacau Caju, lá nos aplicativos de delivery. Não vou falar qual que é, não, porque eu tenho... Esses filha da puta! Esses caras, hein. Não, mas tem lá no iFood, dá pra pedir, vai. Da Zona Leste, lá você pede um bolo. E ela faz encomenda também. Tá bom? E ela faz o bolo muito foda. Vou encomendar um... Pô, não vai se arrepender, não. Eu achei que, por ser teu aniversário, o bolo ia ter com maconha, né? Podia, né, se fosse ter matemático mesmo. Então... Mas quem disse que não tem aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos saber, hein? A hora que eu estiver mordendo o microfone aqui... Aí você fica. Pode crer. Baneiro, bolo de maconha é uma coisa... Já comeu bolo de maconha? Já, pô. 30 segundos. Já, assim, lá na Augusta, uma mulher que vendeu pra gente. Mas eu sou meio medroso, porque tem uma vez que eu... É mais forte que fumar, né? Bem mais forte, é. Bem mais porrada, então... Já teve umas pesadas? Tive, tive uma experiência bem horrível comendo maconha com brigadeiro. Eu lembro... Pô, teve uma com brigadeiro, foi a mais pesada mesmo. Foi... Eu tava todo inocente, assim, com meus amigos lá em Belém. Três cabação, assim. Meu, brigadeiro de drogas, meu. Brigadeiro de drogas, meu. Vamos curtir a Valê. Aí a gente botou no Google. Como fazer brigadeiro de drogas? Aí tava lá uma medida que não era pra duas pessoas. Era assim, mistura de brigadeiro com 10 gramas de drogas. Sim. Aí a gente não sabia quanto significava 10 gramas. Mas 5 gramas pra cada pessoa de uma vez não é uma quantidade... Não, não parece ser muito forte, né? É porque tu tá em outro nível, realmente. Porque 5 gramas eu acho que é bem forte, porra. Pra comer uma vez, de uma vez só? É, 10 gramas pra duas pessoas. Tu acha que não é muito forte? Não, é forte, é forte, é forte. Você não consegue fumar 10 gramas... Não. Acho que, porra, num dia. Não dá, é impossível. Não, é, não dá. E esse é o problema de comer, né? Porque tu consegue. Porque você consegue, é. Você consegue. E aí foi essa... Mas, bobeira, a gente comia um gosto de mato horroroso, né? Tava claro que tava muito forte. Mas a gente não sabia do que se tratava. A gente não conhecia ali o material. Então a gente foi comendo e a ideia era... Tava em Belém, era ir pro Engarapé. Engarapé é tipo um riozinho, assim, sabe? E a gente ia ficar lá, a ideia era comer. Passava 40 minutos até chegar lá. Era o tempo que ia fazer o efeito. A gente ia ficar deitado no rio, muito maluco, comendo peixe e ficando chapado a tarde inteira. Parece um rio da hora pra caralho, inclusive. Pô, um plano excelente. Era um plano muito bom. A gente tava muito feliz. Aí a gente comeu inteiro o brigadeiro. O meu amigo que tava dirigindo, ele é meio orgulhoso. Ele não quis botar no Waze. Então a gente falou, cara, bota no Waze. Aí ele, não, não precisa, não precisa de Waze. Aí eu sempre me irrito com a pessoa que não gosta de botar no Waze, mas eu não chego a discutir, assim. Eu fico puto. Pô, você quer discutir com o Waze, velho? É uma máquina com satélites que calcula exatamente o percurso. Você tem um satélite, guerreiro? Você tem um satélite ao vivo, porra? Você consegue calcular quantos carros tem ali? Aí ele, não, não, pode deixar que eu sei. Aí ele não achou nunca, entendeu? Ele não achou nunca. Então era pra gente chegar em 40 minutos. Era 11 da manhã, a gente não tinha tomado café nem nada. A única coisa que a gente comeu foi o bolo. Então a gente tava com muita droga no organismo, sem nenhuma comida, sem nenhuma água, e rodando dentro de um carro, assim, sem parar. Depois de duas horas, ele parou num bar pra pedir informação. Meu amigo já tava completamente transtornado, assim. Já tava gritando. Ele ficava dentro do carro, assim, né? E eu tava muito maluco, só que eu tava olhando pra frente pra fingir que eu tava de boa, né? Tipo, não, eu não sou, né? Pelo amor de Deus. E meu amigo lá atrás tava berrando muito. Aí ele foi comprar uma água. Eu lembro disso. Pra mim, pareceu que ele ficou uma hora indo comprar água, entende? A percepção de tempo muda muito também. Sim, sim. Muda bastante. Aí ele foi, quando ele voltou, eu vi ele saindo assim, e voltei a olhar pra frente. Aí uma hora passou, e aí eu só vi ele voltando depois, tipo, quase que se rastejando, assim, pra chegar no carro. Aí ele abriu a porta, entrou no carro, assim, caralho, consegui voltar, cara, consegui voltar. Me deu um abraço, assim. O que foi, mano? Ele, maluco, eu fui comprar essa água, foi foda, velho. Foi, parece que eu enfrentei guerreiros e dragões, assim. Ele viveu uma RPG mesmo no caminho da água, entende? Pode gritar. Tipo, como se ele estivesse pisando. Aí ele falava, mano, eu pisava, caía o chão, sabe, no fogo, e aí eu tinha que pular na outra lajota, pra ele conseguir pedir uma água pro cara, mano. Foi muito, muito... Eu nem vi, eu só lembro ele falando, entende? Aí eu, caralho, esse cara tá doido de verdade, né? Aí ele ficava lá atrás, assim. É, ele achava que ele tava no dragão do Game of Thrones, assim, e aí ele tava no carro. Ele, mano, a gente tá no dragão do Game of Thrones. E eu nem tinha assistido o Game of Thrones. Eu olhava só pras árvores, assim, pra mim, parecia uma pintura. Tem uma pegada alucinógena, né, da maconha, quando você come, né? É, né? Não é a mesma... É a pira muito mais... Muito mais intensa, cara. O visual, tudo, sensorial, tudo fica muito mais... Fica, fica, dá pra alucinar legal, mano. Eu não alucinei, eu não cheguei a alucinar, de verdade. Quando eu... Eu fiquei muito mal, assim, ó. Fiquei... Foi uma sensação horrível, a gente tava num churrasco e tal, todo mundo comeu e tinha criança, tá ligado? Que bacana, elas comeram também? Então, a criança não. Ah, a criança... Mas aí, todos os adultos tinham comido, tá ligado? Que responsável, gente! Deixa que a gente cuida! E é isso que é o pior, tá ligado? Aí, tipo, a gente fala... Puta, e aí, o que que vai olhar as crianças? Tá todo mundo chapado. Os caras... Gente que ia morrer, perguntando que... Tipo... Porra, será que dá pra morrer de overdose de maconha? Nossa, não me perguntam, assim. Mas com açúcar, açúcar faz mal. E aí... Mano, eu sei que beleza. Meu amigo achou que ele tava no Game of Thrones, eu tava rindo dele até esse momento. O meu outro amigo que tava no carro, ele decidiu não comer, entendeu? Porque ele queria se manter sóbrio pra achar o caminho. Ele não achou o caminho. Mas ele ficava botando o rádio numa frequência que não tinha nenhuma rádio. Só a estática. Ele botava baixo e ele aumentando aos poucos. A gente não tava muito ligado. E ele ficava aumentando aos poucos, tipo... Pra fazer mexer com a cabeça de vocês. Pra perturbar nós, mano. Entendi. Aí, quatro da tarde, tava altão, aquela estática gigante. A gente achava que era dentro do nosso cérebro, entendeu? Um... Gente, caralho, tá chiando, tá chiando. Ele... Não, não tô ouvindo, não. E aí, caralho, que chiado é esse? Que chiado é esse? Aí, duas horas depois, ele... Não, eu tô tentando hackear o cérebro de vocês. Ha, 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 ha. Gente, mano, o que esse merda tá fazendo, velho? Aí, isso, a gente saiu 11 da manhã que a gente comeu. Seis da tarde, ele desistiu de achar o igarapé. Aí, eu já tava passando muito mal. Eu só lembro de eu botando a cara pra fora da janela e vomitando numa rua bem movimentada, em Belém, assim. Vomitando pra caralho. Vai pra Unimed, vai pra Unimed. E a única coisa que ele tinha dito no começo da viagem era, eu não vou pra Unimed. Seis da tarde, a gente tava na Unimed lá. Aí, eu tava também muito mal, assim. Meu amigo tava numa cadeira de roda, entrou na Unimed, assim. Mal tem o que fazer, né? Na cadeira de roda, vomitando ele próprio. Caralho, foda. Foi muito deprimente a situação. A gente tava muito achando que ia ser legal. Eu cheguei no médico, eu tava paranoico pra caralho. Tipo, eu já tinha acabado de vomitar várias vezes. E o médico falava, olha, vamos... O que você está sentindo? Eu falei, doutor, eu comi brigadeiro com droga. Eu só tô drogadão e eu quero voltar pra minha casa. Eu não quero consulta. Ele disse, não, vamos fazer uma consulta. Por que você comiu? Qual o seu CPF? Aí, eu fiquei paranoico. Mano, por que tu quer meu CPF? Vai me delatar pra polícia. Isso. Mano, por que tu quer meu CPF aí? Ele, não, eu preciso do seu CPF. O que vai fazer a diferença no CPF? Me dá o remédio aí. Não, seu CPF. Eu não vou dar meu CPF. Aí, eu levantei. Eu não vou dar meu CPF aqui, não. Eu não vou dar meu CPF. Saí na Unimed. E a galera, caralho, é o Mionzinho, tá drogadão. E eu, ah, ah, aí... Eu tô bem, eu já estou bem. Aí, saí da Unimed, vomitei no estacionamento da Unimed, assim, cara. Foi muito divertido, cara. Foi muito bacana. Recomendo a todas as crianças aí. É, é. Tô brincando, tô brincando. Porra, tô brincando. Hoje em dia, hoje em dia. Tô brincando, tô brincando. Ele é um comediante, porra. É, zoeira. Humor, isso aqui é stand-up. Humor, é, humor. Uma vez que eu comi, não fiquei chapado. Fiquei chapado no meio do sonho. Aí, acordei, malucão. Foi bacana essa também. E uma outra que eu esqueci. Você teve experiências boas, então, comendo? Não, essa primeira não foi boa, não. Não, mas você teve boa. A outra foi, já teve. Essa de tempo foi foda. Teve uma, assim, de perceber o tempo esticado. A gente tinha... Tinha comido? Acho que a gente tinha comido, mano. A gente assistiu duas skets. Eu tava com os amigos. A gente assistiu duas skets de seis minutos. A gente tava vendo um jogo de futebol, tava, tipo, no minuto 15. A gente botou umas skets que a gente queria assistir. A gente assistiu duas skets. A gente riu pra caralho. A gente achou muito foda. Falou, meu Deus, mano. Que skets foda. Bota outra. A gente assistiu outra. A impressão é que a gente tinha ficado a tarde inteira vendo aquilo ali. E era, tipo... Voltou pro jogo, tava em 30 minutos. A gente, cara, não é possível. Não é possível. É 30 minutos. É primeiro tempo mesmo? Caralho. E aí... É, mas isso é uma pira que dá fumando também. Tá fumando também, né? É, dá fumando também. Do tempo... Mas você falou que você tá... Fala o que você ia falar. Não, não. É mais quando você tá nas primeiras mesmo, né? Aí fica tudo muito forte. É, as primeiras são sempre as melhores, né? Depois perde a... Depois vai virando um remédio. Um remédio. Pra mim, eu uso... Ou usava. Eu ainda uso. Eu ainda fumo. Mas quando usava muito, eu falava pra mim mesmo que eu tava usando como remédio, tá ligado? Pra... Contra a ansiedade ou... É, é o papo do Noia, né? É. A gente vai se enganando. Não, é medicinal. Eu uso como... É, isso aí. É, mas que pode ser também, né? Pode, mas... Digo... Mas do jeito que eu tava usando... É, você tá querendo se convencer aqui. Você sabe um argumento real, aí você fica se convencendo daquele ali, né? Muito agradecido, viu? Eu tô fumando 10 baseado por dia. É, não. Mas é medicinal. É medicinal. É que eu tô muito ansioso. Você não sabe... Eu acordo com uma ansiedade, velho. Mas... Mas foi bom dar um tempo... O tempo que eu dei, foi bom dar uma parada também. É, louco. É, não gosto... Tipo, eu fico falando... Eu gosto de falar sobre o assunto de maconha, até porque é tipo um tabu, tá ligado? Mas é uma parada que todo mundo faz, né? Tipo... Não é todo mundo, vai? É muito, né? Muita gente fuma, mano. Muita gente fuma. É muito, é muito. Não... É... É foda, né? Até a pessoa, você nem vai imaginar. Você pega o velhinho na praça, tá ligado? Isso. Fazendo umas palavras cruzadas. Fala assim, ah, esse cara não fuma. Não, mas ele chega em casa e torou um beque, tá ligado? Então, é muito normal mesmo, né? Eu... Pô, eu me... Eu... Assim... Aí eu filmei... Maconha, cara, eu sou muito drogadão mesmo. Eu sou muito rebelde mesmo, velho. Eu sou muito maluco mesmo. Aí eu comecei a perceber que eu era mó cavaço mesmo. Tipo, cara, pera aí. Você não toma uma bala? Você não... Você não... Não dá um teco? Aí eu... E eu com maior medo. Para, meu. Não fala essas coisas, não. Eu vi uma vez uma pessoa cheirando na minha frente. Eu fiquei assustado, assim. Eu nem cogitei, né? Ninguém nem me ofereceu. Eu só vi. Eu já fiquei meio assustado, assim. Cara, que loucura, velho. Essas pessoas... Eu estou no inferno. Aí... Aí eu vi que eu não era nada de... Não era rebelde. Eu era bem normal, assim. Eu estava... É igual beber uma cerveja, assim. Tomar uma cachaça. Sim, sim. Cocaína eu acho mais forte, né? Que as paradas, né? Mas eu também não jogo quem cheira cocaína, não, cara. Não? Eu não cheiro... Não, acho bem arriscado. Eu não cheiro. Eu não cheiro. Eu já cheirei uma vez para ver qual é. E não foi maneiro? Não. Que sorte. Eu prefiro mais a maconha mesmo, tá ligado? É o que bate para mim legal. É, ainda bem. Mas não precisa ficar testando muitas, não, né? Ah, eu já testei várias. Já testou tudo, né? Meu irmão, o álbum de figurinha já risquei. Não, eu não quero ficar testando, não. Eu não testo nada, não. Eu sou mais medroso, mano. Teve uma vez que eu tomei um quarto, um terço de uma bala. Eu achei que não ia bater nada, mas essa eu fiz até stand-up, porque foi maneiro mesmo, assim. Eu comecei a dançar muito música eletrônica. Nunca gostei de música eletrônica. De repente, eu compreendi a música eletrônica, mano. Pode crer. Faz muito sentido quando você está loucão. E aí, quando você quer dançar sem parar, entendeu? Esse movimento aqui fica bom sem música. Você está muito agitado, né? Então esse movimento aqui fica muito gostoso. Não precisa nem da música. Quando a música repete por 18 minutos, caralho, ela encaixou perfeitamente no que tu precisava. Pode crer. E eu andei, acho que 18 quilômetros, mano. Eu saí da festa e fui andando até a minha casa, assim. Caralho, sério? Eu andei muito, mano. Andei demais, aí... É que fica aceleradaço, né? Eu já tomei bala também. É, então... E eu tomei muito pouco. Eu tomei muito pouco, mano. Só é um terço? É, eu sei que foi bem pouquinho. E foi uma lapada, então... Aí parei, nunca mais. Pode crer, pode crer. É, eu acho que também não é legal ficar incentivando a galera a usar droga. Eu acho que tem muita gente que se fode com essa porra, mano. Não é pra qualquer um, tá ligado? É, então... Principalmente as alucinógenas, tá ligado? As alucinógenas pro LSD, assim. Tem gente que pira mesmo, né? Tem gente que... Que fica maluco. Nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Mas tu gosta de LSD? Cara, eu já comi cogumelo. Cogumelo, já. Que é alucinógeno também. Mas eu não gostei, cara. Não foi maneiro, não? Não foi maneiro. Eu comi duas vezes e nenhuma das duas foi maneiro. Mas foi bad ou só foi... Não, foi bad. Ah, foi bad mesmo. Foi bad, foi de passar mal, assim. Fisicamente ou psicológico entrou numa... Parecia que eu tinha comido veneno, tá ligado? E o meu estômago ficava quente e como se ele estivesse derretendo, tá ligado? E aí, quando você tá mal do corpo, a tua cabeça vai pro saco também, né? Então não dá, né? Não tem como... E aí foi uma pira horrível, foi uma pira horrível. Não recomendo não pra galera que é tipo eu, que não tem esse preparo. Tem que ter um preparo, eu não tenho esse preparo. Pra alucinógeno eu não tenho preparo, não. Tenta estudar, pessoal. Tenta estudar e fazer exercício. Vocês vão ver. Vale a pena, no fim das contas. É. Melhor ou vai... É, se conseguir. Se puder escolher, né? É, em vez de usar droga, estuda, faz exercício, trabalho. Tudo e faz exercício, você vai ver. É, melhor. No fim das contas vai valer mais a pena, né? É melhor, é melhor. A gente não ser tão divertido, né? Mas que vai ser melhor, vai, né? É, não. Dizem que o exercício vicia, né? Vicia também o tempo, né? Você consegue ficar fazendo rotineiramente muitas vezes. Você já foi de ir na academia, essas paradas? Eu tento, mas nunca consegui viciar. Eu queria muito viciar, né? Mas você vai ainda ou você... Eu vou às vezes, eu vou às vezes. Então, mas é sempre um desafio comigo mesmo de manter essa rotina, essa disciplina aí. Que é mais mental mesmo do que físico, assim. Tu cansa, mas não é tanto, assim. Eu não pego tão pesado a ponto de... Ai, meu Deus, eu tô fodido. Eu não aguento mais. É mais a... Você gosta do ambiente de academia? Não. Mas eu gosto de ficar sozinho com fone de ouvido ligado, que é alguma coisa. Ou em música, ou em alguma coisa que eu queira escutar, entendeu? E aí, malhando. É. Aí, se eu tô malhando, mas eu consigo me distrair. Vou ouvir esse disco aqui, entende? Vai ser legal ouvir esse disco. E aí, eu vou ficar fazendo esses movimentos aqui, mas a distração tá na orelha. Então, eu não acho tão chato. Tem muita gente que fala, caralho, malhar é muito chato. Vai ficar repetindo aquilo ali. É, é monótono, né? Mas eu consigo, é. É monótono. E você tem uma mente criativa, né? E eu acho que, tipo, esses tipos de atividades devem ser monótonas pra sua mente, né? Que tá pensando sempre um monte de coisa e tal. Acho que até por isso você prefere ouvir alguma coisa. É a única coisa que ocupa a mente. É, então... Pra... O que você gosta de ouvir, cara? De música? É, qual que são vocês? Porra, agora eu já tô mó adolescente mesmo. Eu fico escutando trap, playlist de trap nacional e internacional. É o que eu mais escuto, assim. Mas... Mas eu já gostei de muita coisa, assim, entendeu? Quando eu era moleque, eu gostava... Eu achava que eu era punk. Quando eu era adolescente mesmo, eu achava que eu era punk. Aí depois eu descobri que eu era emo. Entende? Quando eu fiquei velho, caralho, não era punk não, era mó emo. Puta que pariu, que vergonha. Tu usava franginha, não? Não, não. Meu cabelo era assim, nunca deu. Nunca deu, é. Mas eu pintei a unha. Dá pra alisar, dá. Quem quer ser emo, ele consegue, cara. É verdade, velho. Eu não tinha essa... Eu tinha uma vergonha na época. Eu falei, eu não quero ser emo. Então eu achava que eu era metaleiro, entendeu? As músicas que eu ouvia eram um pouco mais pesadas. Tinha uma banda que se chama Trice. Era a banda que eu lembro, assim, que era a que eu achava mais foda. Mais maneira. E eu tinha a banda, né? Então eu ficava escutando, mas na verdade o que eu ouvia mesmo era Blink, Charlie Brown. Entende? Era Offspring, essas porra aí. Não era nada pesado, não. Aí... Como que tá a cena do trap hoje, hoje em dia? Tá pica, velho. Muito alto nível que isso. O Brasil é foda, hein? O Brasil não deve nada a gringo, não. Realmente, os caras conseguiram... Porque, não sei, mano, até em nível de produção, assim, de música, de flow, é tudo muito bom, original, criativo, entende? Pode crer, porque eu acho muito do caralho. E em vários lugares diferentes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, BH, é foda demais, o Nordeste é absurdo de trapper. É legal uma parada, assim, tipo... Eu acho que é a música de jovem, é tipo o rock, né? O rock da minha geração, assim, a molecada que quer fazer merda, que quer fazer música, que quer fazer merda. Rebelar contra o sistema. É, se rebelar contra o sistema, não é mais no rock, né? Não é mais no rock, já era, assim, é muito difícil, assim. O rock tá... Virou... Não, o rock... A galera do rock envelheceu, né? Isso. Virou uma parada que mais a galera mais velha curte, né? Ó, é, mas até um pouco de nostalgia, a música... Ou não, é a música que não dá osso, mas... Mas... A molecada não tá nem aí, não. É, é... E aí, antes, porra, pra ter uma banda era difícil pra caralho, tu tinha que juntar, tu tinha que comprar instrumento, tu tinha que reunir pra fazer um ensaio. Era muito legal, mas é meio trabalhoso demais. E pra tu conseguir gravar uma música numa qualidade boa, era impossível, porra. Era impossível. Eu lembro quando a gente gravou em Belente, foi pra um estúdio maneiro, assim, pagou uma hora meio cara no estúdio, ensaiou pra caralho antes, gravava, ficava uma bosta, ficava aquele som amador horroroso. Hoje em dia, um moleque sozinho, assim, no cu do mundo, ele baixa os programas dele, entendeu? Baixa um estimbre maneiro, vê no YouTube, tutorial, aprende, e aí ele tá... Produzindo música numa qualidade de estúdio, só com o PC dele. Só no PC dele ali, mano. E aí a criatividade dele tá... Assim, ele tem as ferramentas pra utilizar a criatividade ao máximo, entende? Sim, sim. Então o cara não precisa, às vezes, nem tocar um instrumento, basta ele ter o ouvido maneiro mesmo, ideias boas e um ouvido que consiga perceber. Caralho, isso ficou harmônico, isso ficou maneiro, isso ficou... E ficou bom de ouvir, né? Escore timbre e tal. Aí inventa coisa, porra. Eu acho muito legal, mano. É a revolução da tecnologia, né? É a única coisa que me dá esperança na humanidade hoje em dia. Essas revoluções, assim, né? É, é, quando muda assim, quando dá... Porque, pô, tudo que a gente faz hoje, até trabalhando com internet e tal, todas as coisas boas da vida, elas vieram de verdade por causa da tecnologia, mano. É, né? Não, todas não, porra. Ah, tá bom. Tem as coisas que todo mundo fazia, tipo comer e... É, né? Transar, sei lá. É, essas coisas bem básicas, assim, né? Mas realmente, a tecnologia é o que dá a esperança ainda, né? Sim. Porra, essas revoluções, assim, tipo... A internet, porra, o que vocês fizeram com o podcast, né? Vocês revolucionaram a forma de comunicação, né? É, no Brasil, vocês revolucionaram. Importamos um formato, né? É, tu importou do Joe Rogan, o Joe Rogan fez isso lá, não foi nem só o Joe Rogan, né? O Mark Meron, tinha vários caras que faziam uns podcasts gigantes de conversa, né? Tinha, pode crer. Lá nos Estados Unidos já era uma cena meio foda, né? Sim, sim. É, o Joe Rogan, eu acho que ele fez esse formatão aqui bombar, né? É, né? Mas sempre teve, o podcast sempre foi forte, né? E aí... E aí vocês fizeram isso no Brasil, e aí foda-se, mano. Basta o cara ter as câmeras dele ali, o microfone dele, não precisa nem... Ninguém aprovar, não precisa ninguém dizer, olha, ninguém tá se metendo, não, faz mais assim, fale sobre esse assunto, já era, mano. Aí, a galera gostou do teu assunto, gostou do jeito que tu conversa, pronto. E você consegue viver a sua vida conversando, né? Tá ligado? É louco essa porra. É foda, mas eu admiro. Quer dizer, é difícil às vezes, né? Eu acho impossível. Eu não sei como é que tu consegue fazer isso, assim. Conversar toda noite, por horas com alguém. Ah, eu gosto de conversar. É um pesadelo pra mim. Você é, tipo, tímido? É, tímido, é. É, conversar pra mim é horroroso. Quando tá gravando ainda tem alguma desculpa, assim. Mas se não, cara, eu fico só calado, assim, nos lugares que eu moro. Tu não troca umas ideias com os seus amigos, assim, no off-in-off-in? Se tu tiver... Só com as pessoas que eu tenho mais intimidade, assim, entende? São poucas pessoas que eu consigo conversar, assim, que eu vejo que fluiu mesmo. Pode crer. Entrou no flow, né? Poucas pessoas que eu sinto, assim, a conversa fluir e aí eu fico mó feliz. Aí eu sinto esse prazer do papo. Pode crer. Mas, normalmente, é um... Você fica preocupado, tipo, puta, será que a pessoa tá achando que eu tô falando merda? Ou será que eu falei alguma coisa que incomodou? Ou o que você fica pensando, tá ligado? Cara... Pra te dar essa ansiedade de conversar com as... Eu já nem sei mais, é... Assim... Eu tenho um pouco disso, tá ligado? De... Vou falar uma merda. Não, tu não tem muito, né? Tu não tem muito esse medo, não, hein? Você é bem corajoso, hein? Você é burro, no real. Então, mas a minha burrice é o que me segura, porque eu falo... Peraí, eu sei que eu sou burro pra caralho. Qualquer merda que eu falar aqui, tá saindo de uma cabeça bem burra, entende? Então, a chance de ir pra um lugar errado é alta. Então, é melhor eu ficar quietinho que eu me protejo. Sim. Mas... Aí, hoje em dia, a minha ansiedade é tanta de... Eu querer conversar, mas... Já me trava mesmo. Me dá um branco na mente que eu não consigo... Não me vem assunto nenhum. O assunto tá rolando na mesa, eu não consigo... Entrar de forma alguma. Eu não consigo lembrar nenhuma história que... Eu fico olhando a conversa dos outros, tentando entender como é a anatomia de uma conversa, entendeu? Alguém faz uma pergunta, aí alguém respondeu, aí alguém encaixou uma história que tem a ver com aquele assunto. Aí alguém puxou uma outra história que tem a ver... E eu fico impressionado. Caralho, vocês fizeram isso de improviso, mano. Vocês são foda, meu papo. Ah, para com isso. Você não... Como você chega numa mina? Você não... Você namora ou não lembro? Namoro. Namoro. Então, melhor não conversar sobre isso. É. Não, mas é até bom, porque se ela ver, ela vai falar, realmente... Esse bosta aí não tem condições. Era muito difícil chegar numa mina. Era muito difícil, cara. Tá de sacanagem. Teve uma que eu tentei e estava meio que tudo certo, cara. Ela foi para algum lugar para me ver. A gente estava lá, estava conversando. Eu não consegui, mano. Fiquei a madrugada inteira falando com ela e eu não peguei ela. Eu não peguei ela. Chegou a um ponto que quando eu tentei, já era sol, já raiando na cara. Ela falou, não, peraí, né, guerreiro? Agora? Agora, agora, guerreirinho. Olha, está se animando. Ela começou a me humilhar. É sério? Caralho! E ela era engraçada demais, mano. Aí eu estava muito humilhado, mas também achando graça, mas o meu riso saiu em forma de choro. Então, era sempre muito difícil de pegar a mulher. Sempre bem difícil. Pior que eu sou ruim pra caralho nessa parada também, cara. É? Eu, tipo... Como foi, hein? Como foi? Pode falar, Guzé. Não foi tão ruim, né? Eu acho. Foi horrível! Foi eu que tive que fazer tudo, não lembro. Mas é duro, né? Tu é ruim também, né? Eu sou ruim, cara, cara. Muito desesperado. Então, aí também eu ficava assim, ó. Uma coisa clássica é assim. Você fica assim, conversando com qualquer coisa. Aí, vem um silêncio. E, cara, já está na hora de eu pegar essa mina. Já tem mais de 40 minutos que eu já devia ter partido pra cima. Aí eu fico parado. Aí eu começo a tremer assim um pouco. Eu, quer saber, foda-se. E vai do nada. Aí ela, é, cara, você é retardado? Você é maluco? O que foi? O que foi? Dando uma picada igual uma galinha assim nela. E ela, calma, velho. Então, é sempre ridículo. É sempre ridículo, mano. É muito feio mesmo. É foda, né, cara? Você foi muito rápido demais. Eu fui rápido demais. Eu fui rápido demais. Entendi. Que é pra não dar esses molhos, né? É. É. Sim. Não é só falta de tato mesmo. Eu sou muito ruim. Eu sempre fui ruim. Eu sempre fui muito... Tipo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Não é ligado? Qual que é o processo, assim? Tipo, e a mulher, ela nunca vai dar a investida primeira pra... Tipo, é muito raro a mulher que faz isso, né? Sim, sim. Depende do homem. E eu sou... Eu acho que eu tenho medo de rejeição, cara. Eu acho que é isso. Eu também. Eu ficava com medo de rejeição. Eu ia falar... Pô, se eu não pedir, se eu não avançar, eu não vou ser rejeitado. O não não vai vir, né? Vai ficar só na minha mente aqui. Sim. É. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, meu. Pra mim é isso pra caralho. Aí eu ia em balada... Pô, meus amigos... É porque os caras que sabem também já sabem. Não dá pra ensinar, não. Tinha um amigo meu que era muito bom, mano. Ele era muito bom de pegar mulher. E eu ficava conversando com ele horas de madrugada. Véio, me ensina, cara. Pelo amor de Deus. Ele, mano, chega lá e desenrola. Eu, pois é, então. Como é que desenrola? Ele, mano, chega lá e tu fala. Aí, então, mas o que que fala? Mano, chega lá e tu... E tu conversa. Também ele era um ótimo professor, né? É. E eu, caralho. E eu ficava olhando ele. E aí ele desenrolava muito bem, cara. E eu não conseguia de jeito nenhum. E o cara sabe já, mano. Simplesmente sabe. Tinha uns amigos que são... Será que eles veem filme? Eu não sei. É porque eu era gordinho. Eu tinha um cabelão. Lembra quando eu tava com cabelão? Eu tinha isso quando eu era criança. Caralho, o gordo com aquele cabelo ali. Criança, é. Eu era, tipo, o homem espanta a mulher, tá ligado? É foda. Então, imagina aí eu também. Não era nada legal também. Não era nada legal. Eu não criei autoestima, tá ligado? Mas com o tempo... Eu sei melhor como você conheceu a sua mina. A minha foi até uma que eu fui pra cima mesmo. Tomei um toco de cara, entende? Tomei logo um toco. Mas insistiu. Mas insisti. Aí continuei insistindo, assim. Até que ela cansou, né? Mas... Mas... É... Mas eu conheci ela... Era amiga do Nando, Viana, lá do stand-up. É a Martina. Era amiga do Nando. Pode crer. Conheci por lá. Aí eu... Cara, essa mina é bonita demais, cara. Meu Deus do céu. Ela é gente boa demais. Aí... Aí eu tomei essa coragem, assim. Tipo, não, pelo amor de Deus. Vou tentar tomar uma coragem. E aí deu um não, né? Mas aí eu continuei insistindo. Acho que sei lá. Ela não tinha muito a perder, né? Isso é bom de não ter a perder. É. É o que dá alguma coragem. Isso é que deu certo. Aí eu já não sei como. Queria perguntar pra ela mesmo. Até hoje. Eu nunca entendi. Mas... É duro. É duro. Muito difícil. O que aconteceu no seu dedo aí, cara? Eu... A história é pesada, cara. Porque hoje é meio grave. Ah! Você que sabe, cara. Eu tava... Enfim no cu do teu pai. Eu brincando. Brincadeira. É o humor, porra. Eu tava lavando louça, cara. Muito feio. Tava lavando um pratinho desse aqui. Lavando louça. Aí caiu. O prato quebrou. Aí rapou no meu dedo. Dois pontos. No dedinho aqui. Nossa! Deve dar ponto. Teve dois pontos, cara. Acontece. É. Cheguei com maior vergonha no hospital. Com o dedinho cortado. Mó vergonha, né? Aí tu chega. Tá na fila. Tem uma velha. Basicamente morta, assim, na fila. Cara, como é que eu tô na frente dessa velha na fila? Não é errado o meu, da minha parte? Ir na frente dela? Aí chamaram meu nome. Eu falei, foda-se essa velha. Costura. Aí ela ficou lá. Então, espero que não seja nada grave o dela. O meu era dois pontos, né? Ela tem que esperar. Pode crer. Mas tá bem. Tá melhor já. Tá na hora de tirar já, eu acho. É, machucar é uma merda, né? Quando deu a polêmica lá, eu tomei uns dramim pra caralho, caí e desmaiei na rua, mano. Tá de sacanagem. Tu desmaiu do nada? Desmaiei do nada, mano. De tanto remédio, era? É, eu tinha tomado uns dramim e eu tinha bebido pra caralho também, tá ligado? Pô, a combinação. Aí eu acordei com os caras vindo desligar minha luz aqui em casa, porque eu não tinha pago a água. Esqueceu? Esqueci. Ai, ai, ó. O efeito da maconha também, caralho. E aí eu atendi os caras e desmaiei na frente deles. Sorte que eu desmaiei na frente deles, porque eles me deram uma segurada. Cara, isso é muito engraçado, mano. É, mano. Deveiam cortar minha luz? Eu adoro luz. Já acha que é por causa da luz. Porra, que merda. E eles te salvaram, te acordaram, jogaram água na tua cara? É, eles me seguraram lá, tentaram. Tu não caiu? Eu caí, caí duas vezes no chão. Eles meio que... Eles tentaram me segurar, mas eu sou gordo, né? E aí, quando você imagina um gordo caindo desligado. Por que quando você desmaie, você desliga? Quer dar livre, né, velho? O joelho perde todo o... Aí eu quebrei o dedo do pé. Foi uma merda. Tá brincando nessa aí mesmo? Foi, foi. Caralho, que merda, mano. Foi uma merda, foi uma merda. Porra, teve uma vez que eu desmaiei e fui feião. Mas foi bem adolescente. Eu tenho um negócio... Quando eu levanto, muita gente tem isso. Eu levanto e eu fico tonto. Sim. Tem isso? Não, não tem, mas eu tô ligado que é isso aí. É, então eu levanto e fico tonto. E aí, às vezes, era meio forte, assim, né? Então, nessa eu tava, fui tomar banho pra ir pra aula, eu levantei, tava vendo televisão, eu levantei, fiquei tontão. Aí, beleza, vou andando até o banheiro. Aí, quando eu cheguei no banheiro, eu desliguei e dei com a cara no vaso, assim, ó. Nossa! Dei com a boca no vaso, estourou, tinha aparelho. Nossa! Estourou minha boca, o cara foi muito ruim, mano. Nossa, com o aparelho é... Com o aparelho ainda, qualquer coisa. Tem que cortar tudo, corta... Nossa, que merda. Aí, meus tios espalharam a história que eu tava batendo punheta pra mulher que trabalhava lá em casa, entende? E era uma senhora. Aí, todo mundo... Porra, meu apelido ficou punheta de velho, assim, um tempão na família. Mas, mas... Doeu mais a queda, eu acho. O apelido foi até uma parte boa, foi uma parte... Caralho, meu tio, era foda, mano. Ele não perdoava, não. E todo mundo acreditou nele. Esse que foi o problema. Eu vi que não era brincadeira das pessoas. As pessoas realmente acreditavam nessa história dele. E eu, não, gente, é brincadeira, eu desmaiei porque eu fiquei tonto. Ah, beleza. Aí, o cara, quem é que não... Desmaia batendo punheta também, não sei que história é essa. Mas todo mundo acreditou nele. Pô, as pessoas preferem acreditar na história mais absurda de todas, tá ligado? Em vez de só falar, tipo, não, não é. A resposta simples é isso e... Mas é melhor acreditar na mais legal, né? Na mais legal, né? É, tudo é. O ser humano quer emoção, né? Quer coisas acontecendo, né? Isso, porra. A vida fica divertida, né? Já é chata, porra. E ele que bateu o punheta e caiu, né? O churrasco sempre era uma festa. E eu constrangido pra caralho. Entende? Então, mas... Você acha a vida chata, cara? Pô, a vida não, acho que não é chata não, né? A vida não é chata. Eu acho a vida um saco, meu caralho. É, tu acha muito chata? Eu acho... Eu acho que a vida é um pesadelo, assim, tá ligado? Todo dia é sofrimento, 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 sofrimento. É, é verdade. Tipo, eu achei que, ah, pô, vou ficar mais velho, vou ficar adulto. Não vai ser tão ruim. Piora, né? Piora, é. Piora, é. Aí você vai lembrando da sua infância e fala, pô... Aí, pai. Caramba. Uh, tudo bem, pai? Uh, tudo bem, tudo bem? Que legal. Olha aí, ó. Lembra? Lembra? O senhor lembra? Tá legal. Ele nem sabe, ele nem entendeu. Bacana. Todo mundo rindo, ele não tá achando bacana. Brincadeira, tá? Ah, muito bom. Foi o cara que me lembrou. Tem umas coisas que acontecem na vida que parece que a gente roteirizou, né? Caralho, aí que são as boas mesmo. Então, eu acho que quando tu começa a perceber esses roteiros da vida, que aí a vida começa a ser um pouco menos chata, assim. Sim, sim. Caralho, realmente tem um roteiro muito melhor do que qualquer um pode imaginar, assim, né? Então, aí começa a ficar interessante, mas que é chata, é chata mesmo. Sim, sim. É, quando tu era criança, tu achava... Eu achava a vida ruim. Eu achava que, tipo, ah, saco, eu não pego mulher nenhuma, eu sou o zoadão do colégio, sou burro, não tiro nota boa, tá ligado? E aí eu falava, não, mas quando eu ficar mais velho, sei lá, vai ter uma liberdade, eu vou poder fazer as coisas, não sei o quê. E, não, você não tem uma liberdade, você tem menos, porque você tem que correr atrás de, tipo, ser um adulto, tá ligado? No sentido de pagar as contas, tá ligado? Horroroso, né? E, por exemplo, tu tem dinheiro, tem dinheiro há muito tempo, pô. Tu trabalha na internet e conseguiu fazer dinheiro cedo, né? Pra média do mundo, né? Eu também, pô, tive essa sorte também. Sim. E trabalhando com uma coisa que eu gosto, tipo, tu fazia com game, né? Sim, sim. E eu com comédia, porra, é um privilégio muito grande, entendeu? É um privilégio muito grande. A gente não tava trabalhando numa parada chatona que tu se formaria. Eu tentei me formar... Ah, agora tá. Eu tentei me formar em publicidade. Graças a Deus eu não trabalho em publicidade. Ia ser muito chato ficar fazendo propaganda em Belém de lanchonete, de política. Era um risco muito grande. Nossa, imagina fazer o cara que tem que pensar, putz, como que eu vendo esse filha da puta, tá ligado? Caralho, mano, eu só ia pegar o exemplo da véia da PCO lá. Ah, que tá bombando hoje, a véia do PCO, a Lourdes. Essa véia é pica. Você tá querendo me calar, é? Essa véia é muito foda, eu não consigo parar de olhar. Já vi vários trechos desse debate. Ela é candidata pra quê, essa aí? Essa menina aí? Acho que é governador do Piauí, governadora do Piauí. Eu acho que é isso. Pode crer, pode crer. Eu acho que é governo do Piauí. Mano, tá valendo a pena. Eu vou acompanhar a seleção do Piauí ferrenhamente, muito mais do que a de São Paulo. A de São Paulo não me importa, mano. É, eu não tinha conseguido colocar no débito automático lá. Eu nunca consegui. Tu tem problema de não pagar a conta? Muitos, cara, muitos, muitos. Tipo, multa, eu tenho muita multa mesmo, né? Pode crer, a minha carteira tá caçada. A minha também, é nóis, cara. É, Detran, chupar essa. E sabe o que é o melhor? Eu vim de carro, porra! Os caras do Detran são malucos, mano. Eles são malucos, eles falam, você não pode dirigir. Aí eles me dão carro. Eles pegam a minha carteira. Você acha que eu dirijo com carteira? Não dirijo é com carro, porra! Os caras são muito lucros, velho. Aí, beleza. Minha carteira tá caçada duas vezes. Eu achei que era ilegal, né? Você caçar o que está em extinção, né? Aí, eu tenho todas essas dificuldades. Então, pagar multa eu não lembro. Aí minha mãe é que lembra. Olha, amor, você não pagou o ano inteiro. Tem 300 pontos de multa. Aí ela pega e paga de uma vez. Aí, ela me ajuda. Ela me ajuda, ela faz tudo. Se eu não tivesse com ela lá, eu tava fodido mesmo. Mas, sempre foi muito difícil pagar tudo. Documento, entendeu? Pra mim é muito difícil de ter. Qualquer documentação, assim, RG. As burocracias do Estado é um saco, né? É muito chato. Mas, eu sei que é burrice minha também. É esse passo da maturidade aí, mínimo, que eu não consegui dar ainda. É, é, é. Porque é muito fácil pra muita gente. É chato, é chato pra todo mundo. Mas, é fácil. Pra mim, é difícil mesmo. Pra mim, é difícil também. Eu esqueço, tá ligado? Porque, aí você tem que lembrar... Ah, é uma merda, mano. É uma merda. Mas, esse é o nosso problema. O problema é nosso... Se me indico, vale a pena. É, o problema é... Se me indico, vale a pena. Você já teve uma fila de, tipo... Morar na rua. Morar na rua. Liberdades máximas. É, então. Aí é a liberdade, né? É, mas também tem uns perigos ali, né? Então, mas tinha que ser numa praça que tem Wi-Fi, né? Porque eu curto muito o TikTok e tal. Não ia querer deixar. Mas, é... Às vezes, você me indigo na Europa, assim. Aí, eu acho que... Aí, eu acho que podia ser maneiro, assim. Na Austrália. É, lá eles têm uns... Lá eles têm abrigo também, né? Você pode... Ah, vou dormir no lugar. Toma um banho e... Porque o ruim, assim... Acho que é a parada de abrigo que eu vejo. Os caras não querem ficar muito em abrigo. Muitos, né? Porque são drogadão mesmo, né? Então, o cara tem que seguir umas regras ali no abrigo. É. Porra, ai, não pode fumar craque aqui dentro do abrigo. Chato, ah, ah, ah. Então, o cara... Ah, então vai se fuder abrigo, banho. Entendi. Ai, eu não... Eu não gosto da pedrinha, né? Então, é... Às vezes, vale a pena você dormir no abrigo, morar na praça. Você dormir no abrigo na Europa, né? É. Uma coisa que não é sem mendigo, mas que também traria muita liberdade... É... Viajar pelo mundo. Já pensou? Mochilão. Mochilé ou ter uma van casa, tá ligado? É. Então, a minha mulher é o sonho dela total, mano. Todo dia ela me manda um Instagram com uma van diferente que transformada em casa. E a ideia é isso. É viajar mesmo, tá... Viver no mundo, né? Cada dia num lugar e tal. Ir pra cidades, ver todo o rolê. Você pensa em fazer isso um dia? Eu penso. Penso em fazer com ela. Eu sozinho não faria, não, porque eu não ia ter esse... É uma energia também muito grande, assim, entendeu? E pra ela é o natural, assim. Ela sempre foi meio nômade, assim. Já morou em muitos lugares e ela gosta dessa onda. Ah, é? Entendi, entendi. Ela... Então, pra ela é muito natural. Pra mim ia ser uma certa dificuldade. Porque tu tem que também estar se relacionando sempre no lugar que tu chega. Ah, mas essa relação de, tipo, ir no caixa e pedir uma parada... É tranquilo. Essas são as conversas que eu consigo. Vamos achar pra Guerreiro. Meu crédito, valeu. Conversa feita. É, você teria uma vanzona, assim? O que que você... Tipo... É, van... Pra mim, ó, se tivesse computador e internet... O problema é internet. É, não é todo lugar que o sinal do celular pega... Tipo, no meio da estrada não pega bem, né? Então, e tem esses ônibus aí que tem esses Wi-Fi, né? Mas nunca funcionou. Nenhum que eu peguei. Cara, nunca também. Nunca. Já tentei, sempre tento. Nunca pegou. Então, não sei se existe mesmo, mas deve ter. Tem a internet... Uns Wi-Fi. Eu botaria um Wi-Fi na minha van, com certeza. Tem aquela internet do Elon Musk, né? O Starlink lá. Então, mas ainda não tem, né? Ou tem lá nos Estados Unidos, já? Tem aqui no Brasil, até. Aqui já tem, já? Dá, dá pra você... Ah, tem que comprar, né? Tem que comprar, mas tá em beta, tá ligado? Não é todo mundo que consegue. Acho que você tem que aplicar, tal. Comprar a antena e o... Isso. E o receptor? É uma anteninha, só um receptorzinho. E aí tu vai botar na van a antena e viajar? É, é. Tipo isso, tipo isso. Isso é o que libera você ir pro meio do mato, né? Porque... É, internet na Amazônia lá. Imagina, você tá lá no meio do, sei lá, do Rio da Amazônia lá e... E tá com sua casinha, seu PC, tá usando aquele... Uma mini hidrelétrica pra gerar energia, né? É, é, mano. Eu tenho uma vontade de fazer isso, cara. Eu acho que... É, isso é uma coisa que talvez eu faça, assim. Não sei se de van tanto tempo, assim, talvez um pouco, mas... De ficar morando temporadas em lugares, assim, sabe? E é... Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Deve ser muito fera, mano. Eu penso mais em isso. É Europa, talvez. A Austrália deve ser fera demais, mano. Ficar na Austrália... Nunca, nunca fui na Austrália. Eu também não, nunca fui. Mas parece ser um lugar muito legal. Você conversaria com o canguru? Conversaria com o canguru. Conversaria. Tentar boxe com o canguru. Imagina. Ele só no rabinho. Tô, tô, caralho, mano. O canguru é muito foda, né? É muito foda, né? E o canguru mete o shape, né? Já viu que eles têm o shape, mano? Sim, sim. Ele só bombadinho, é, é. Caralho, cara. Muito... Eu, se pudesse, teria um canguru. Não sei se pode ter, né? Aqui não pode nada no Brasil, né? Lá na Austrália, né? Deve poder, eu acho. Tem um canguru doméstico? Será que você pode tatuar canguru? Tatuar o canguru? Eu queria tatuar um canguru. O que você ia tatuar? No peito, assim, botar essas paradas. Se ele fosse meio marombadinho, entendeu? Tatuar o olho dele, meio treper, assim. Imagina fazer... É, então, um canguru foda, assim, entendeu? Jesus Cristo aqui no peito do canguru. Essas paradas, assim. Mas, não sei se a Luísa Mel deixa ou a legislação... Acho que não pode tatuar bicho. Eu já ouvi falar que não pode. Não pode, por quê, né? A gente se tatua, pô. Não vai poder tatuar. Não, é tipo, o meu gato, a gente cortou o pênis dele fora. Porque ele tava... Isso tranquilo, né? Isso tranquilo. Não castrar bicho tá de boa, mas tatuar... Tatuar não. Vai tatuar o bichinho. Isso é sacanagem, porque bota aquelas roupinhas ridículas. Entende? Você tá falando de a liberdade do bicho. Você tá humilhando o bicho aí pra todo lado, entende? Com essa roupinha. Roupinha do super-hominho, assim. Já vê aqueles pudos com super-hominho. Você acha que ele tá feliz com essa merda, cara? Claro que não. Esse bicho aí, ele... Que isso, cara? Antes dele virar um pudo, ele era um lobo. O assassino foi herói, cara. Vocês transaram ele com o primo até ele virar um pudo, mano. É verdade, né, cara? Ah, e agora você ainda bota uma roupinha. Mete uma tatuagem nessa porra desse pudo, velho. É, imagina. Um cachorro que ia ficar legal com a tatuagem é Bulldog. Eu acho que ele tem a cara de um cachorro que... Que com tatuagem... Porque ele tem um bração, né, grande também. Um bocônio. É, meio segurança de balada, né? É. Tem aquele pescoço assim que dobra, assim, né? É todo lado. Caralho, é fera mesmo, Bulldog. Porra, Bulldog é maneiro. Eu não sei qual cachorro que eu gosto, mas... Não sei. Eu já pensei em ter cachorro. Mas é porque eu tava triste. Aí você ia pegar... Ah, eu acho que eu tiver um bicho, eu vou ficar alegre, né? Você fica ali com o seu bicho. Ah, eles são uma fonte de alegria. Eles são uma fonte de alegria. É um amor meio... Sem muita decepção, né? Ah, é. Ao bicho, né? É. É amor puro, né? Principalmente cachorro, né? Gato já não é tanto, né? É, mas eu não sei. Tu tem gato. Tenho gato. É aprender a amar o gato do jeitinho dele. Sim, o negócio que o gato, ele não tá... É tipo... O cachorro, você falou, vem cá. O cachorro vem. Alegria. O gato, o... Ele faz só o que ele quer. E foda-se, tá ligado? Você fala, sai daí. Ele olha pra sua cara assim. E continua fazendo a mesma coisa. Tipo, mano... Ah, mas aí do nada ele vem e roça na tua canela assim. Fica girando assim. Oi, 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 gatinho. E aí tem um valor porque, tipo... Nossa, se ele tá me dando carinho agora, é porque... Ele quer me... Ele quer dar carinho pra mim, né? Que gosta de... Não é porque ele foi programado por anos de transformação de lobo pra tudo. Isso, é isso mesmo, velho. Pra minha mata, ligado? É isso mesmo, velho. É, o gato tem esse valor mesmo, é bacana. Mas... Ah, pra morar na Austrália, né? Era disso. E a Austrália é foda também, porque eu gosto que dos... Meus comediantes preferidos são da Austrália, entendeu? Então ainda tem... Praia, muito maneiro. Mato, acho legal mato pra caralho. Ficar no mato, assim, morar no mato. Eu queria morar no mato. Eu também tenho essa pira, cara. É, e eu não tinha não. Era bem... A bagulha é só internet mesmo. Quarto, puf, wi-fi, era o que eu queria. Aí agora eu comecei a dar valor pra mato. Sol, assim, ficar no sol, assim, parado. Só no sol, assim, vento. Ficar olhando árvore, assim. E riu. Ah, eu acho legal. Curtindo uma banda. Curtindo... De boa. E os comediantes lá, que eu gosto muito da Austrália também. A cena de comédia parece ser bem interessante. Pode crer. Tipo, acho que ninguém... Não vejo falar muito, né? Falam mais dos americanos. É, ou... E dos ingleses, no máximo, assim. Tipo, Rick Gervais. Tem Monty Python, né? Que é o classicão. Mas na Austrália, E tem o... E tem o... O cara mais pica mesmo. O Tim Meachim é um que eu... Era mais fã. Um cara que faz música. E stand-up, ele é bizarrão. Aí, Rosnobel, que é um cara que faz stand-up de improviso, show inteiro, assim. Ele chega, conversa com a plateia. E é uma hora improvisando ali, só com as informações que ele pega da plateia, fica criando o universo dentro do show. Então, cada show é único. E um cara se chama Cris Lille, que é um ator. Aí já não é de stand-up. É um ator. Ele faz umas séries onde ele faz vários personagens. E esse cara é um gênio, mano. Esse cara é um gênio mesmo, assim. Ele atua muito bem. Ele que escreve, ele dirige. Vai ficar muito perfeito, mano. Ele atua com ele mesmo, assim. Sendo irmão gêmeo. E... Ah, mano. Esse cara é pica. Então, a cena da Austrália de comédia parece ser muito boa, muito criativa. Diferente dos Estados Unidos e Inglaterra. Um tom diferente. E a gente não tá ligado, né? A gente tá longe. Então, seria uma inspiração boa. É, a gente... O que vaza na mídia do Brasil mesmo é só coisa gringa, Estados Unidos mesmo, né? A gente não se importa muito com as outras culturas, a não ser os Estados Unidos... Coreia do Sul. Coreia do Sul agora tá forte, né? É verdade. Coreia do Sul. Depois que eles copiaram o modelo americano, né? A gente começou a gostar. Porque a música que eles fazem é... K-pop. K-pop eu acho pica. Pode crer. K-pop é pica. Mas é a música americana que eles aprenderam a fazer e melhoraram até. Tipo aquele formato de boy bands, né? É. Sim. Não, mas a batida... Eles misturam inglês com coreano mesmo, né? Só que eles fazem muito melhor, né? Porque eu acho, né? Aquela disciplina oriental ali... Tipo, mano, o cara que vai cantar, ele não é um vagabundo talentoso. Ele é um cara que tá treinando ali e exercitando. Quando ele passou por uma prova mais difícil do mundo pra saber cantar, dançar, atuar, dar entrevista, ser simpático, chorar, fazer a porra toda. Então... E de filme também, né? Ganhou Oscar, não foi? Aquele filme lá da Coreia. O Parasita. Maneiro esse filme. Pode crer, pode crer. E Round 6, né? Round 6. Conquistou o mundo todo. Conquistou mesmo. Coreia é maneiro também. De cultura. Mas eu não sei se morar lá deve ser... Deve ser legal. Deve ser legal lá. Eles têm a internet mais rápida do mundo, é lá na Coreia do Sul, é. Só na Coreia do Norte que não deve ser muito pica de morar, né? É, então. A Coreia do Norte, eu não sei, né? Mas a gente não sabe. A gente só recebe informações dessa mídia imperialista, né, velho? Eu acho que lá é maneiro demais, viu, Kim Jong? Eu adoro, viu? Nossa, deve ser uma bosta. Deve ser. Deve ser um inferno viver lá, mano. Que pariu. Você não pode, tipo, ter o cabelo que você quer. Você tem que ter o corte de cabelo específico, que eles, tipo, tem um padrão. Tem 12 tipos de cabelo de cortes. Você tem que escolher um. Se você tem um corte diferente... É tipo jogar FIFA. Você tem aqueles cabelos quando você vai fazer o seu jogador. Ah, tá, sim, sim. Você tem aqueles cabelos, você escolhe um deles. É isso, é isso. A sociedade deles é isso. Você tem que se adequar ao estado humano em todos os aspectos da sua vida. Até, tipo, qual que é o seu cabelo? Tipo, o que que você vai fazer? Onde você vai trabalhar? O que que você vai comer? Caralho, mano. Deve ser uma merda mesmo. O que que você vai comer? O que que vai ser hoje? Hoje é nada, hein, galera? Volta amanhã. Mas se tivesse que ter o cabelo do Kim Jong-un, especificamente, aí eu ia achar maneiro, assim. Você gosta do cabelo? Eu acho o dos cabelos, o melhor cabelo da geopolítica internacional, mano. Tem Boris... Boris... Qual é o da Inglaterra? Boris Johnson? Saiu o Boris Johnson, o cabelo dele é pica também. E o caralho, tá sempre meio... Todo esbagunçadão, mano. Opa, opa, gente, tava ocupado. O do Bolsonaro também, eu acho um cabelo bem maneiro, assim. Das coisas do Bolsonaro, dele que eu mais gosto, eu acho que é o cabelo, assim. O cabelo... É. E o cabelo dele, assim, ainda mais quando ele penteia meio assim, né? Fica bem bobo, né? Eu acho divertido. E o... Mas o do Kim Jong-un é o melhor mesmo. Cabelinho na légua. Pode crer. Pode crer. Eu acho foda, assim. Eu gosto da postura dele. Só não queria morar lá, mas... De longe eu gosto dele, assim. O cabelinho dele, o jeitinho dele, eu acho ele bem engraçadinho, assim. Ele sorri, né? Parece que ele... Joga bomba neles. Eu vou ver, né? Mata todos. Então, vendo assim de vídeo, eu acho sempre... Sempre divertido. Fala de um pouquinho de uma parada séria. Podemos falar? Dá-lhe, dá-lhe. Bora, bora. Porque eu sei que tem gente que não gosta de falar de política ou não gosta de falar sobre... Ah, é. Não, qualquer coisa eu fujo também. Qualquer coisa eu fujo mesmo. Demorou, demorou. O que você tá achando do ambiente da comédia brasileira? Porque... Bom, teve uma parada do Léo Lins, né? Todo mundo sabe. É uma merda. Eu acho que deveria ter acontecido isso com ele. Ele tá fazendo piada, o trabalho dele é fazer piada. E é isso, mas... Eu também... A gente tá muito triste, né? A gente não queria mesmo, né? Sim, sim. Tipo... Perdeu um amigão. Perdeu um amigão ali no dia a dia, entende? Isso é o mais triste de todos, assim. Caralho, que merda, mano. Eu tô trabalhando com o Léo... Acho que de agora... De talk show a gente tem 11 anos. Nossa, é muito tempo, cara. 11 anos, cara. Caralho. Eu não sei nenhum programa, assim, que começou há 11 anos que ainda existe, assim. Sim, é. Não existe, cara. É verdade. É verdade. É muito tempo mesmo. Cara, não tinha pra parar... Já tem 11 anos. Porque tem 3 anos de band, e aí o resto, até 11, que eu não sei fazer a conta, de SBT. Pode crer. Então, cara, é muito tempo mesmo. É muito tempo. É a vida inteira. É a vida inteira, pô. É uma vida, né? É uma vida mesmo. Então, a gente... Mas a gente deve ter sido bem triste lá pra vocês. Caralho, foi muito ruim. E eu já trabalho com o Léo de antes, do Comédia em Pé. Antes de ter o Agora é Tarde, a gente já fazia show no Rio. Eu tava no grupo dele no Rio. Então, já tava todo fim de semana com o cara, entende? E o Léo é muito maneiro, cara. É o cara mais legal do mundo. Então, tem a tristeza de ver um amigo que não tá mais ali contigo, entende? A tristeza no elenco do programa, que você perdeu o Cristiano Ronaldo, entende? É o cara que trabalha muito, trabalha demais, entende? Não erra nenhum. Se você toca a bola pra ele, ele vai botar num ângulo, entende? O cara que faz piada com qualquer assunto, mais piada que todo mundo, entende? Na maior velocidade. E... 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 Porra, eu esqueci a terceira. Mas é muito ruim, cara. É muito... É muito escroto, né? E as pessoas achando que ele é o demônio. Isso é muito ruim, né? Você conhece o cara... Muita gente acha, pô. Muita gente acha. Muita gente acha que ele é um escroto de tratar mal, de ficar feliz com a desgraça dos outros. Porque ele escolheu esse ramo da comédia, né? Do humor negro. Sim. Então, ele faz piada com tragédia, com coisas que são tristes em si, né? Com coisas que são horrorosas em si. Onde não tem alegria, onde não tem nenhuma possibilidade de risada, é o tema que ele vai escolher pra tirar risada, né? É o desafio do cara. Sim. E ele faz muito foda, porque ele faz piada com tudo. Aí a pessoa confunde, acha que ele deve... Eu vejo muita gente que acha mesmo que ele é um escroto mesmo, que se diverte com a maldade. Mas, tipo, já encontrou alguém pessoalmente que falou isso pra você? Ou é só a percepção que você tem da internet? Não, não. Sim, sim. Já a pessoa... Eu tenho muito amigo aqui e odeia... Odeia o Léo, assim. Tem gente que eu conheço. Fala esses caras que tu trabalha, o Léo e o Danilo. Entendi. É por questão política já também, entende? Entendi. É isso que pode a cabeça da pessoa. Então, aí já entra nessa. E aí o cara pega uma piada de qualquer coisa, de câncer. Porra, ainda fala de câncer. Vai se foder, esse cara é um monstro. E aí, é isso mesmo. Acho que a pessoa é ruim. Aí tu conhece o Léo, tu vê que ele é o cara mais doce do mundo. Sim, ele é super simpático. Muito legal, muito legal. Não faz mal a ninguém. O cara... Ele é o oposto da persona pública dele, entende? Sim, sim. A persona pública que tá lá. É o inferno. Você vem no meu show aqui, você vai pro inferno. Vai ser muito pesado. E aí você conhece ele fora. Ele é o anjinho, entende? Então, aí ver uma pessoa que odeia ele mesmo. A pessoa do Léo, aí isso dá uma outra tristeza, né? Caralho, você não tem a menor ideia do que você tá falando, do que você tá achando, né? Sim, a galera não... É igual quando os caras batiam na mulher que fazia vilã na novela, tá ligado? Os caras não conseguem desassociar que ele está cumprindo um papel ali que não tem nada a ver com quem ele é de verdade. Tipo, ele não tá mostrando a sua alma quando ele usou uma parada que é politicamente incorreta ou que é humor negro. Ele só tá... é um ramo, é um segmento da comédia, né? Que é um segmento que tem muita gente que gosta e eu acho que é muito importante. E eu acho que as pessoas acham que, tipo, o cara que tem câncer, por exemplo, vai ficar puto porque alguém fez piada com câncer. Mas é muito provável que ele vai conseguir dar risada da própria condição dele, que é horrível. É isso mesmo. Muitas vezes é o alívio. É o alívio da dor pura, né? O câncer realmente é a dor pura. Se tu consegue achar uma graça daquilo ali, se tu consegue rir, caralho, olha que é um momento valioso, né? Tu conseguiu ter esse alívio aí dessa... E, bom, tu vai no show do Léo, aí tu vê que tem um monte de deficiente no show do cara, entende? Um monte de deficiente. Eles não estão ali desavisados. Tipo, meu, vim ver uma piada de família e o cara fala... Os caras estão indo lá querendo, entende? O Léo no final do show lhe chama. Quem quer ser zoado por mim? Vem aqui no pau quem quer ser humilhado. E vai todo mundo, aí vai lá o cara sem a perna, sobe lá, vai cara, fala da minha perna, fala da minha perna. Então, como é que você vai falar que esse cara tá ofendido? Esse cara tá adorando, ele tá feliz pra caralho. Exato. E aí vem o cara com perna, querer falar que o cara sem perna tá achando ruim. Meu Deus do céu, velho. Pega a sua perna e enfia no seu cu, guerreiro. Porra, tu não tá vendo que o cara tá botado? Não vai no show, é isso. E as pessoas não percebem que é muito positivo que alguém consiga fazer as pessoas rirem da desgraça. Porque, pô, se a gente não conseguir rir da desgraça na vida, mano, aí a vida fica insuportável. Porque tem muita desgraça na vida. Muita desgraça. E rir é uma saída. Eu tava conversando, acho que com o Diogo Portugal. E ele falou que, porra, por exemplo, os judeus, eles tinham muitos comediantes lá. Judeus. Judeus. Meu Deus, não fala judeus. Não, eu falei. Eles tinham muitos comediantes, né? Tem muito, caralho. Mas por que você acha que, tipo, por que será que tinha muitos comediantes? Porque eles foram um povo que sofreram muito com essa parada. Um tempo, antes até, né? A história inteira dos judeus é sempre uma merda. É verdade, é verdade. É isso mesmo, porque não é da alegria e do bem-estar que vem a comédia. Vem da tristeza, vem da raiva, vem da dor, né? É daí que vai sair a graça. Não é do... Mano, tá muito boa a minha vida. Você não vai fazer piada que você já tá feliz, já. Ah, o cara foi lá e ganhou um milhão de reais. Ha, ha, ha. Não é qualquer graça disso. Não tem graça. Ah, o cara foi lá e dormiu bem. Ha, ha, ha. Foda-se, tá ligado? Agora o cara ganhou na Mega Sena um milhão de reais. Aí ele lavou a calça e perdeu o bilhete. Aí fica engraçado. A história imediatamente fica engraçada. Caralho, esse cara se fudeu, muito burro. Você não tá feliz que um cara... Você tá feliz que não é você. Você tá feliz que não é você. Mas a situação é idiota demais. Aí tu ri, caralho, não é possível que dê essa merda. Mas não é que tu... Fica feliz com a pobreza dos outros, né? Não é isso, né? É diferente. Você não quer que as pessoas sejam pobre, mas você quer poder rir da desgraça. Rir de gordo, rir de careca, rir de mulher, rir de homem. De careca eu ia te pedir pra não... Não rir não, porque é um tema muito delicado, entendeu? A calrofobia, ela existe. Ela machuca, tá? E tá chegando. Câmera forte pra mim. Não tá legal. Essa câmera tá pegando minha entrada? Tá? Entrada não, tá pegando você. Tá pegando a saída. Não, não, mas... Hoje em dia não tem mais o que ficar com esse medo, porra. Por causa do transplante? É, agora tá... Agora cresce cabelo infinito, senão você vai ter dinheiro. É, eu tenho. Mas o que me falta é a coragem de... Ficar com aquela cabeça de firmose durante seis meses, entende? Eu ainda tô nessa trava. Eu vou ficar, eu vou ficar logo, logo, entende? Mas eu ainda tô trabalhando, assim, a mente pra... Mas também tem o... Lançar a régua, né? De ferida. Você ia fazer até aqui, não? Não, eu não sei, né? Ainda não sei, ainda não sei. Bom que você pode escolher qual vai ser a sua linha, né? Dá pra você mudar o visual total. Botar do Drake, aquele coraçãozinho que ele fez pra lançar o álbum. Escolhi assim. É, então. Eu vou pensar num desenho bem bacana ainda, mas... Mas tem poder de careca, assim. Será que ninguém nunca mais vai assumir... Tipo, ninguém nunca mais vai ser careca depois do transplante? É, né? Será que ninguém nunca... Muito fácil, né? Será que ninguém vai escolher ser... Porque tem gente que escolhe ser careca. Tem gente que escolhe ser careca, é verdade. Mas ninguém escolhe ser calvo. É uma diferença muito grande. A careca, você não tem cabelo. A calvície, ela te humilha porque ela leva só o meio, entende? Você fica só com o travesseirinho de avião, entende? Então, é um look horroroso. Ninguém acha maneiro, ninguém acha bonito. Você ganha 20 anos só de ter o cabelo na beirada. Pode crer. Então, esse visual eu nunca vi. O calvão de cria, né? Eu já vi o corte de calvão de cria? Que as adolescentes estão raspando no meio e deixa só... Nunca viu o calvão de cria? Eu consigo imaginar. Tipo, fica aqui tudo cal... É tudo cortado. É, raspa aqui e deixa só aqui. E aí ainda faz o... Ainda deixa na regra, bota um Nike, bota um... Olha o calvão de cria. Mano, aí é pica, entende? Olha aí, ó. Caralho! Se isso realmente vira um estilo, aí ia ser foda. Mas... Imagina! Por enquanto... Olha isso aqui, cara. Que isso, cara? Que isso é muito bom. O cara parece que tá com um capacetaço da cabeça. Então, mas... Não parece que o cabelo dele virou um capacete? Mas tu... É. Mas todo cabelo, né? Parece um capacete também, né? O Daracy Balabanian. Lembra? Mas o... Ó, o degradê invertido. É, essas paradas. Mas ninguém... Ninguém gosta ainda. Esses caras fazem só com meme. Só com meme. Nenhuma mulher olha o calvão e acha legal, entende? É, não vai... O careca sim, pô. O Vin Diesel, pica. É, mas você tem que malhar. Isso. Você tem que malhar. É a condição. Careca tem que ser bombado, né? Se for careca magro, tu tá fudido. Ou se tu... Ou gordo, né? Não, careca gordo, acho até... Beleza. Tu é gordo mesmo? Tô brincando. É... Não, cabelo. Tô brincando. É... Não, mas... Me perdi, cara. Me perdi completamente, bicho. Me perdi. Fiquei desculpando. Não liga essas porra, não, pô. Me perdi mesmo. Mas... Mulher nenhuma vai querer um calvo. Careca sim. Ou... Tu pode ser careca também. E ler muito. Estudar muito. Entendeu? Ficar muito inteligente mesmo. Literatura, filosofia, história. Aí vira o careca tipo o professor Javier, né? Isso, é. É, verdade. O careca intelectual também é... O careca intelectual é maneiro. É maneiro, é verdade. E tem o sexy appeal mesmo, cara. Esse cara é inteligente, mano. Ele ficou careca de tanto que ele pensou, esquentou a mente dele e caiu. Pode crer, pode crer. Então, tem esse gosto do careca também. Mas, porra, malhar muito, pra mim é difícil. Bomba é uma solução maneira. É que com bomba você tem que malhar, né? Também tem que malhar. Porque se você toma bomba e não malha, você fica com umas tetas enormes. É, não, tu te fode. É. Tu te fode. Mas eu acho que ela já dá uma energia maior pra tu malhar, né? Pode crer. Tu tem vontade de tomar bomba, não? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas eu não tenho vontade de ficar grandão, não. Eu tomaria bomba se fosse pra ter essa energia, que eu não tenho. Pode crer, pode crer. Aí pra ter a energia e ficar no shape rapidinho. Aí tu já mete. Mas eu não queria ficar grandão, não. Não, eu também não. Só pra ficar... Só pra ficar pica, assim. Trincadinho, trincadinho, tal. Tá ligado, né? Então, aí ia ser legal. Às vezes eu penso em tomar bomba. Um amigo meu já me pediu muito pra tomar bomba. Ele tomava bomba. Ele falava, mano, toma, toma. É a melhor coisa do mundo. Injeta, velho. Rapidinho, você vai estar fera. E eu sempre tive medo. Não dá, não. É. Tem uns problemas que vêm também, né? Se você não malhar, você fica com tetola. Mas isso aqui já não é um problema pra mim, né? É, cara. Você já tá nessa ainda de hoje. Já tem. Já tem uma teta muito grande. Cara, é. E doenças, né? Mas doenças... O que são doenças perto de uma teta, né, velho? Hum, nada. É, e... Ou estudar. Estudar ainda é mais difícil que malhar. Você ficar inteligente realmente é complicado, mano. Ler é muita página. É muita letra. Dá sono. Né? Além de ler. Não basta ler. Você tem que entender, né? Aí, beleza. Vamos supor que você leu e entendeu. Você ainda tem que lembrar. Aí, mano, é foda. É bomba mesmo. É. É bomba mesmo. Lembrar é foda das coisas, mano. Lembrar é muito difícil, mano. Eu já tinha memória ruim, mas depois de fumar uma coisa... Aí já, você destrói o que já era pequeno, né? É muito... Eu me sinto isso também. Eu me sinto isso. Eu esqueço fatos da minha vida que são marcantes, pô. Que eu não podia esquecer. Pode que nem. Tipo, uma vez eu tava com a minha mulher e tava com mais gente. Aí o pessoal tava conversando assim. Nossa, imagina como é pular de asa delta, né? Deve ser uma emoção maluca, né? Aí o caralho deve ser mesmo, né? Pular de asa delta deve ser foda. Aí a minha mulher falou, Murilo, a gente pulou de asa delta. Caralho, você não tinha lembrado. Eu, caralho, como é que eu esqueci que eu pulei de asa delta, cara? Eu pulei do porra de um penhasco, fiquei voando ali. Eu não lembro disso. Aí, esses momentos eu me preocupo mesmo. Peraí, cara. Minha vida sumiu, porra. Minha vida sumiu. Você tem essa impressão? Eu não tenho memória, eu não tenho história. O que que eu sou, né? É verdade. Cara, pior que eu sinto a mesma coisa, velho. Eu não consigo lembrar de muitas coisas da minha infância, tá ligado? Tipo... Pô, é muito ruim isso. Tipo, eu sei que normalmente a gente esquece da maior parte das coisas da sua infância. Normal. Mas eu não lembro assim de... Tipo, eu fico pensando em... Pô, memórias marcantes. Só vem poucas, tá ligado? É, então. São pouquíssimas. Pra mim, são pouquíssimas, velho. Sim. E é meio triste, assim. Eu acho triste. Será que a gente vai ficar velho e vai ter Alzheimer numa parada assim? Eu acho que sim, né? É, acho que sim. Porque é que eu saiba, assim, que eu entenda o número de pessoas com Alzheimer tá aumentando, né? Não é que tá estável nem diminuindo. Tá aumentando mesmo. Alzheimer ou doenças mentais, assim. Pode crer. E a gente não acha que a gente tenha hábitos muito saudáveis que combatem isso, né? É verdade. A gente tem mais um que... Que a incentiva, né? Inclusive tem estudos que a maconha pode ajudar a desenvolver... Se você já tem a propensão a alguma esquizofrenia. Então. Então, parece que a gente tá correndo atrás dela, né? E aí... Puta, por que que eu sou burro, assim? Mas... Mas... É... Eu já fiquei assim, já pensei antigamente. Cara, será que eu vou ter um Alzheimer inverso? Inverso. Por exemplo, quando eu fico velho, eu começo a lembrar. Puta, quando eu era criança, era assim. Azadelta, foi mesmo? Foi lindo? E aí tu começa a relembrar as memórias que eu nunca tive durante a juventude. Ah, seria bom, né? Seria uma ótima doença de se ter, né? É, ia ser feira, né? Não ia ser uma doença, né? Ia ser um poder, tá ligado? Mas então... Mas parece que tem umas pessoas que tem... Que é uma condição também. Que é a pessoa memória infinita. Ela lembra exatamente tudo. Ah, eu já vi, já vi isso aí. Já vi isso aí. E é horrível. É, né? Eu não sei. Não sei. Não, o que eu saiba é muito ruim. Elas falam que, porra, ela nunca vai conseguir esquecer uma parada. Tem coisas que é bom esquecer, tá ligado? Que, às vezes, traumas e, porra... Ou coisas inúteis pra sua vida, tá ligado? Tipo... Fica ocupando ali, né? A cabeça com uma parada que não tem nenhuma... Nenhuma utilidade. Mas eu acho que é... Eu já vi... Eu tenho amigos que lembram muito, assim, que lembram de muitas coisas. Eu tenho uma memória melhor que a média. E... Já vi uns sofrimentos, assim. Coisas ruins por ter muita memória. Então... Faz sentido. Já vi até um meme, assim. Pessoas que lembram de tudo. Aí o cara tá triste. Pessoas que esquecem de tudo. Aí o cara tá alegre. Assim, ó... Aí eu me sinto bem, assim. Caramba, ó. Eu achei que era um problema, mas... Às vezes é bom. Aquela coisa... A vida é uma merda e tal. Pelo menos tu não lembra, né? Aí tu... Não tem tanta essa sensação. São merdas novas acontecendo. Se você... Você pudesse... Tipo... Deus chegou assim pra falar... Ó, dá pra você reencarnar. É... Tu... Tu vai? Tu reencarna? Tu volta pra ter vivido uma nova vida? Pô, onde é que eu tava? Eu tava no... No paraíso. No paraíso, é. Com a turma. Ah, bom, é. Entendi. É, bom, entendi. Porque, caralho, o paraíso é pico. Eu tava no inferno me fodendo. Entendi, entendi. Não, mas... Ou não, né? Ou era só uma... Nada, né? Era só um escuro, né? Você tem a opção de... De viver. É. Acho que sim, né, velho? Aí é o risco, né? Porque ele te daria a opção. Você vai reencarnar em quê? Não, não acho tão merda, não. Quer dizer... Não entendo quanto eu falo. É uma merda, é sofrimento o tempo inteiro. Mas aí... É o que eu corro também. É ruim também, né? Tem as poucas alegrias, poucas diversões no meio de um sofrimento maior. Tem aqueles momentos de alegria e tal. Sim. Mas aí... Aí tu aceita. Beleza, é ruim mesmo. Vai ser ruim mesmo. Pelo menos uma frustração, algum grau de frustração tu tira, né? Porque... Ah, foi ruim. É, eu já sabia que ia ser ruim mesmo. Então... Beleza, vamos aí. E aí tentar buscar esses... Esses momentinhos assim, né? Ou achar prazer em coisa muito pequena. Que seja fácil de encontrar. Tipo... Ficar parado no sol, entendeu? Ouvindo uma música no fone. Pode crer. Isso não é uma coisa muito difícil de conseguir. Não precisa de muito dinheiro, não precisa de muito... Só basta ficar sentado no sol ouvindo uma musiquinha. Eu tenho a sensação que os maiores prazeres da vida são as coisas mais simples mesmo. É, né? Às vezes a gente fica muito bitolado pra ganhar dinheiro pra caralho. E ter uma carreira e não sei o quê. Mas aí a gente percebe que a gente tá numa roda de hamster do cacete. Quando... Você só queria ficar jogando videogame. Tá ligado? É, caralho. É isso mesmo, mano. Quando tu vê uma madrugada assim. Eu não jogo os jogos que tu joga, eu acho, né? Eu só jogo FIFA e eu sou ruimzão. Porra, a madrugada inteira jogando FIFA. Cara, que madrugada boa do caralho foi essa, velho. Não teve nada. Eu nem ganhei os jogos aqui. Mas foi tão legal, né? Sim. E é uma coisa muito pequena. Sim. E aí é isso. Tu quer mais dinheiro. Aí tu tem mais dinheiro. Aí tu vê alguém que tem mais dinheiro. Puta, eu queria ter era mais. Aí nunca tá bom, né? Sim. Ou fama ou importância de qualquer merda assim, né? Importância. O cara querer ser importante. Isso é uma bosta, mano. Se você ganhasse 100 milhões de reais, você pararia de trabalhar? Pararia de fazer comédia? Não, não. Não? Não, porque é isso que eu falei. É uma sorte, né? A gente trabalha com uma coisa que gosta. Então eu não faço comédia pelo dinheiro. Exclusivamente pelo dinheiro, entendeu? Eu acho que se eu trabalhasse com publicidade, eu faria comédia por hobby. Entende? É uma coisa que eu gosto. Você faria de qualquer jeito. Entendi. É uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu tô em casa, cansado, mas tem um showzinho num bar e de teste, de piada. Caralho, eu vou lá, mano. Eu vou cansado. Eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Eu não vou tirar muito nada dali, entende? É o prazer de fazer e de realizar essa fazer graça, né? É uma coisa que eu gosto, né? É tipo o jogo, né? A comédia. É no sentido que você tem as estratégias e tem um placar que é a risada. É, é isso mesmo. É tipo uma... E tem jogo que tu perde, tem jogo que tu ganha, né? Tem dia que tu é massacrado pela plateia, né? Perdeu de 10 a 10, não conseguiu fazer um gol, né? E tomou vários. Sim. E tem dia que tu arrebenta, tu sai do Pelé, mano. Eu sou o Messi. Foi foda. Hoje fui o Messi mesmo. Aí é muito bom, né? Esse sentimento que te faz gostar da comédia é o sentimento de, tipo, puta, eu sou engraçado. Eu sou engraçado. Tipo, ser engraçado é uma parada muito legal. É um superpoder, tá ligado? Ser engraçado, tá ligado? Eu não sou engraçado. Eu não sou uma pessoa engraçada. Mas tu é engraçado, sim. Eu sou engraçado sem querer. Porque eu falo merda que às vezes é engraçado, tá ligado? É verdade. Mas não, mas... Mas você, os comediantes, eles, tipo, eu pensei em algo aqui e eu escrevi algo aqui que é engraçado e, porra, eu planejei aquilo, né? Ela foi espontânea. E aí tu vida certa, é caralho. Cara, isso deve ser um sentimento muito foda, cara. É muito foda mesmo. É muito legal, caralho. É uma alegria enorme. Tipo, assim, no começo da carreira, quando tu tá ali nos primeiros shows, e tu é uma bosta, né? Não tem muito, assim. Aí tu consegue acertar uma piada. É uma alegria tão grande, assim, entendeu? Que tu fica insistindo que vale a pena fazer mais shows, mesmo que tu se foda boa parte deles, entende? Só por causa daquele sentimento, aquela uma, assim, caralho. Se eu conseguir outra dessa, puta, vai ser muito bom, mano. Aí tu fica pensando. E aí, quando tu descobre algum, tipo, entende a matemática do negócio mesmo, né? Que aí também tem isso. Essa matemática, além da espontaneidade, além da graça solta. O que é essa matemática? Eu já vi muita gente falando dessa matemática, assim. É o timing das coisas? Como você descreveria? É timing, é ordem de palavra. Tem uma coisa que eu vejo bem claro, assim, ordem de palavra, escolha de palavras, mesmo de termos que são mais engraçados que outros. Por exemplo, o livro do Léo Lins é um alto nível mesmo, assim, dessa matemática, dessa ciência da graça mesmo, do riso, da construção de texto e de fazer stand-up em si. Então, a mesma piada, assim, se tu, por exemplo, de timing, tu fala um segundo antes, um meio segundo depois, tu perde boa parte da graça de verdade, entende? Tu sente isso, caralho, não ficou bom, ficou sem graça. Uma parada que podia ser engraçadão, de repente fica uma coisa muito ruim, aí, caralho, talvez tenha a ciência do tempo mesmo, assim. E é música mesmo, né? Se tu toca a música fora do ritmo, uma coisa que era muito agradável de ouvir vai doer, vai incomodar. Caralho, que porra é essa palma batendo errado? O baterista se erra, fica tudo quebrado. Então, acho que agora eu não sei explicar como o Léo sabe, entende? Eu não sei. É natural pra você. Eu faço muito, é, eu faço muito. É tipo o músculo que você desenvolveu. É, é isso mesmo. Tem, claro, tem pensamento em cima, mas é mais músculo mesmo, cara. De fazer muito, fazer muito, repetir muito. Mas, por exemplo, essa troca de, de ordem, de palavras, assim, era uma coisa que eu lembro no, no programa, é, é, é foda, né? No, 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 de noite a gente fazia muito, assim, fazendo pra, tendo que fazer piada todo dia, nova com o assunto, tá, essa obrigação, que é maior do que a do stand-up. No stand-up tu pode se contentar com os teus 10 minutos que funciona, tu pode ficar com eles anos, entende? Dá pra ficar anos e aí tu, dá pra se acomodar. Lá no programa a gente tinha que fazer outra, fazer outra, pega esse tema, faz outra, e aí tu precisa dessa, dessa, dessa matemática, entende? Porque, caralho, não dá pra ir na sorte, assim, né? Sim, sim, sim. Aí eu lembro que os roteiristas várias vezes mandavam uma piada que tava engraçada ali, né, tu lê, fica boa, tu entende que a piada é engraçada, tem uma ideia boa aqui, tem a, a associação divertida, mas falar dela não tem graça nenhuma. Aí, às vezes, tu só inverte, assim, a, essa frase vier antes, essa aqui vier depois, aí vai dar um riso. Tu já entende que vai ter um riso, aqui é um punchline, pum, aí a gente pegava, fazia isso, eu na plateia testava com as pessoas e aí funcionava, então... Vocês testavam antes do programa começar? Como que é? Não, a gente lia mesmo, a gente... Aí tu já também, já tem essa, essa certa experiência, né? Então, tu lê, tu, caralho, tem alguma coisa errada aqui, tem graça aqui, mas... Não tá, não tá, aí tu pega, inverte, e aí fica, aí fica cômico mesmo, fica, o riso fica no lugar certo, porque às vezes a graça tá na ideia, mas o riso tá aqui antes, então, a graça tá antes do final da frase, entende? Então, não, tu não ri porque ainda não terminou a frase, mas tu já sabe, tu percebe que foi engraçado. Pode crer. Mas tu não dá o riso. Mas não deixa o espaço pro cara rir. É tipo um espaço ou não? É, também é o espaço, também é o espaço, mas... Porque eu fico pensando, tem a matemática de como as pessoas estão interpretando o que você tá falando e quando elas, você quer que elas riem, riem e aí tem, você tem que fazer a construção da piada pra que tenha esse espaço, sei lá, eu imagino. Foi mal, me perdi. O que é que tu falou? Sei lá, também, eu tô tentando... Não, não, mas... Tentando entender como que faz piada, sei lá. Mas, é... Eu sou muito ruim de explicar, mas... Ah, fica... Fica... No fundo, só aprende na prática mesmo, né? É, eu acho que é bom. É, tem que fazer. Tu pode estudar pra caralho, mas se tu não tiver prática, não vai entender exatamente. Pode crer. É... A diferença da teoria da prática ali, tu perceber é um outro tipo de conhecimento, né? O prático é um outro tipo de conhecimento. Tipo, tu pode escrever o bolo, né? O gosto do bolo, de várias formas, perfeitamente tu consegue escrever. Mas quando tu come, tu entende de cara, tu entende... Pode crer. Imediatamente. Essa foi uma boa analogia. Falou que não saiu de explicar. Essa foi essa, cara. Caralho, essa eu devo ter ouvido em alguma aula. Aí... Ela fica supondo pra baixo, entendeu? Com certeza não é minha. Essa não é minha mesmo. Não é original, não. Mas não vou nem dar o crédito. Aí... É... Mas, ó, por exemplo, uma coisa que eu acho bem divertido... Que é curioso da comédia, assim, palavras... Com P, elas são mais engraçadas. Ah, é? É. Então, esse som, P... O T também... Eu acho que essa dureza do som... Ele, na palavra final, num punchline... Ele é importante... Melhor, se tu puder substituir... Claro que não vai servir sempre, né? Mas se tu puder substituir com P, normalmente vai ficar melhor. Porque ele dá um impacto, assim... Auditivo. Acredito que seja uma parada meio auditiva. Um impacto, assim, que realmente fica mais engraçado. Interessante, suponho. Isso tá... Isso não sou eu que tô falando de experiência, não, é. Nos livros mesmo, tem isso. Ah, entendi, entendi. É, é... Priorize palavras com essas consoantes aqui, porque elas são mais cômicas mesmo, entende? Caralho, tem todo um... É, então, é uma parada meio... Caralho, é bem complexo, mano, essa porra. É, é... É porque eu não... Se tu pegar o livro aí, ó... Tem vários livros ali... Eu não li nenhum, inclusive. Tu não leu nenhum? Nenhum. Nem se dá... En-rande. Nem se dá en-rande, cara. Mas não leu nenhum. Porra, deixa eu ver. Eu sei, eu sei, algum desses... Eu não sei nada. É... Império do Politicamente... Correto. Tu não leu nenhum, né? Eu ia te perguntar alguma coisa, mas não adianta. Não, eu sou... Eu sou burrão. O do Ricardo Ventura, tu ganha e... Nem audiolivro? Cara, nem audiolivro. Audiolivro é maneiro, hein, véi? É mais fácil. É mais fácil mesmo. Tu deixa tocando lá. Tu... Já botei audiolivro pra... Pra ir pra academia, por exemplo. Pode crer. O que você escuta de audiolivro? Porra, teve um audiolivro que eu tava ouvindo malhando, mó ridículo falar, mas... Mas foi engraçado. Eu gostei. Do Machado de Assis. Eu acho que era... Não sei se era Kim Casborba. Eu acho que era Kim Casborba. Caralho, Machado de Assis é engraçado pra caralho, mano. Eu não sabia disso, não. Quando eu fazia... É... Vestibular. Quando eu fazia vestibular, que eu tinha que ler. Eu achava chato. Aí eu li de novo. Porra... Memórias póstumas de Brás Cubas. Eu fui lendo assim, eu... É melhor do que todos os stand-up que eu já vi na minha vida. Essa porra é muito foda, velho. É... Mó vontade de roubar vários sets, assim. Tinha uns capítulos dele que pareciam sets de stand-up. Que dava pra... Claro, você teria que adaptar a linguagem ali pra falar no palco, né? Mas... Mas aí não era roubar, é? Seria que roubar... Roubar a piada? Esse negócio de roubar a piada. Como que é? Eu sei que é uma parada que... É... Tenso. É... Os... Os comediante não gostam, tá ligado? Odeia. É... Mas ao mesmo tempo, pô... E se você pensou na piada... Sem ter visto a piada do cara, tá ligado? Porque não pode rolar a coincidência de as duas pessoas pensarem na mesma piada, né? Acontece muito. E aí como que faz isso? Tipo, a piada é de quem pensou primeiro? Não, não. Nesses casos assim, cara... É... Por exemplo, lá no... No programa tinha o Rodada da Noite, que era o quadro onde a gente pegava notícias da semana. Todos os comediantes recebiam essas notícias e eles tinham que escrever piadas sobre isso. Todas as semanas, é... Vinha a gente com as mesmas piadas. Exatamente as mesmas piadas. Mesma sequência de... De palavras. Mesmos exemplos, assim. Caralho, é muito igual mesmo. É muito igual mesmo. E ninguém roubou de ninguém. Então... É... Algumas são bem fáceis de chegar. Quando tu vai fazendo muitas vezes, tipo, 11 anos fazendo isso, tu percebe. Essa aqui, quando eu escrevo. Essa aqui, beleza. Essa eu vou fazer, mas eu sei que todos vão fazer. Entendi. Essa piada aqui, todo mundo vai fazer. Todo mundo vai chegar nela. Aí tu vai fazendo outras e aí tu vai tentando ficar mais longe. Buscando uma que seja um pouco mais difícil e tal. Mas coincidência, pra mim, é meio delicado. Ver onde que é o plágio, onde que é a coincidência. É... Eu já vi muito comediante que fez piada igual a minha. Entendi. Mas eu me sinto meio inseguro de cobrar o cara. Porque eu acredito que possa ser coincidência. Por mais que eu ache que não. Por mais que em alguns casos... Fala o cara. Ele pegou na maldade. Aqui não é coincidência. E eu sei que ele já ouviu. Eu sei que ele já sabe. Pode ser que não lembre. Pode ser que tenha vivido uma situação igual e tido a mesma ideia. Isso realmente acontece. Mas... Eu prefiro não cobrar, mas também é a minha personalidade, né? Eu evito conflito de todos os tipos. Então, mano. Foda, faz aí. Quero que se foda. É... Agora... E eu já vi muita gente que cobra autoria de piada que... Porra, não dá. Essa aí é muito... Claro que mais gente vai pensar nessa piada. Entendi. Ah, o cara roubou a minha piada. Aí você vê... O Chico Anísio fez essa aí no ano 60. Nos anos 60, entende? Já fez essas aí. Não é original, velho. Casamento... Sabe? Qualquer coisa, assim. Que todo mundo vive. Situações que todo mundo passa. Você vai cair nas mesmas. É... É... Não tem como. Já vi piada minha que eu fiz e eu tava mal feliz. Aí eu assisti um especial de um comediante gringo. E aí tinha a mesma piada, assim. Caralho. Eu... Eu fico é feliz. É porque o cara... O cara é pica. O cara é pica. E eu consegui pensar numa... Que ele achou bom a ponto dele usar. Entende? Sim. Porra, eu cheguei numa maneira aqui, né? Sim, sim. Então... E eu acho também que criação, no geral, não só de piada, né? De qualquer coisa. Envolve plágio mesmo, né? Até tu desenvolver teu estilo. Desenvolver tua voz. Tu desenvolver... A tua voz já vai ser uma cópia de várias vozes que tu gosta ali. De vários estilos que tu gosta. Então... Mano, tu vai passar pelo plágio ali. Em alguma forma. É... Eu não sou muito... Tipo, eu não sou comediante, né? Mas eu não... Por exemplo, quando a galera começou a fazer podcast pra caralho, eu ficava feliz, mano. É, né? Com essa porra, tá ligado? Tipo... Mas eu entendo que a piada é uma parada, tipo... Específica, da ideia... Não é um cenário, entendeu? É, tipo... É diferente nesse sentido. É o... É o... É realmente o material de trabalho do cara, entende? É o material de trabalho do cara mesmo. Tipo... Só o que eu tenho é essa piada. Se tu vai pegar essa ideia, essa coisa que eu consigo tirar risada, se tu vai fazer ela... Aí tu me fodeu, entende? Tu... É mais... É mais grave mesmo do que... Do que... O formato, por exemplo. Seria assim, um cara que começou a fazer stand-up e todo mundo começou a fazer stand-up depois dele. Beleza. Agora se o cara começa a copiar tuas perguntas, tua argumentação, o jeito de falar, o jeito de abordar... Caralho, peraí, tá meio estranho esse maluco aqui. É, sim, sim. Ele copia perguntas exatas pros mesmos convidados e desenvolve as mesmas conversas que já deram certo em alguns cortes, entende? Caralho, essa parada tá estranha. Mas eu acho que do comediante é um tema bem polêmico mesmo, assim. E é muito ruim quando tu percebe alguém fazendo. Eu já... Mas é que eu não entro na briga, né? Mas é muito ruim, assim. E é grave, né? O cara se queima mesmo no meio. Pode crer. Tipo, o cara é ladrão de piada. Tem alguns que são ladrão de piada mesmo, entende? Não é coincidência. Todo mundo sabe que é coincidência. O cara rouba um set inteiro. E o outro set dele também tem outra pessoa que faz. O outro set também tem outro. Então, peraí. Isso não é uma coincidência. A vida dele é copiar as piadas, né? Isso, é. Aí é... Não, bad vibes total essa parada aí. Então, aí tem que ver que é picaretagem mesmo e... A gente ficou zoando uma vez lá no programa dos caras que roubam muito set de piada. O cara não é um comediante. Ele é tipo um DJ de piada, entende? Ele é um DJ. Mano, eu vou botar essa desse cara aqui, depois essa aqui. Aí ele consegue, na cabeça dele, criar uma sequência de piada dos outros que é muito foda. Tipo, mano, se entra primeiro a do Ventura. Aí depois eu mando uma do Padilha aqui. Meto uma do Léo Lins e termino com a do Danilo. Mano, vai ser pica esse show. O cara é um DJ, caralho. Vai se foder, né? Mas não acontece muito isso aí. Ou acontece direto? O cara se queima meio logo. Ele não consegue prosperar muito. Aí sai da cena, né? É, a galera começa a fechar, reclamar com ele mesmo e fechar. Não, não faz show não. Esse aí é ladrão e tal. Pode crer. Tem até um caso famosão lá nos Estados Unidos. Não sei se você já ouviu, porque é do Joe Rogan. Sim, sim, eu já vi, eu já vi. O Carlos Mencia, ele roubou um set meio clássico do Bill Cosby, eu acho. Ele roubou o set inteiro? Eu acho que era um set inteiro de beisebol, não sei exatamente. E do Bill Cosby, eu posso estar falando merda, nem se era do Bill Cosby. Mas, mas... Aí ele se queimou mesmo. Ele era um cara estourado nos Estados Unidos. Tinha programa de televisão, tinha uma porra toda. E se fodeu, mano. O cara acabou a carreira do cara, morreu mesmo. Então ele virou ladrãozão de piada e tal. A Amy Schumer é uma também. Amy Schumer é uma comediante americana. Conheço, conheço, conheço. E aí ela... Ela também estava em ascensão forte lá. E ela se queimou muito com história de roubar piada. Então tu bota no YouTube... Amy Schumer stealing jokes. Aí tem vários sets assim. Um show antigo, o cara fazendo piada. E aí depois corta pra ela fazendo a mesma. Aí um outro cara fazendo outra piada e ela fazendo a mesma. Por que os caras fazem isso, tá ligado? É tipo... É meio triste, tá ligado? Porque se você ama comédia mesmo, você não quer que as pessoas riem da parada que tu fez? Não seria... Não é mais gratificante? Eu acho que seria bem mais gratificante. Eu não entendo o estímulo. É só porque o cara quer ganhar dinheiro, então. Ou quer ser famoso dentro do ramo da comédia. E aí ele vai lá e rouba. Porque ele talvez tenha uma insegurança ali também, né? De ele não acreditar que ele é capaz de fazer uma boa piada. Aí ele faz a do outro e funciona pra caralho, mano. E não tem trabalho, é mais fácil também, né? E assim, não é... Tipo, comédia não é essa coisa. É a arte pela arte. Tem gente que vê como... Como job. Uma carreira mesmo. Um job. Mano, se eu conseguir fazer dinheiro aqui, fazer um showzinho, reúno piada de não sei o que, pego uma piada dessa aqui. Existem piadas, por exemplo, que não são de ninguém. Piada de MC, por exemplo. O cara que vai esquentar a plateia, fazer umas coisas. Então, tem vários sets completos que não são de ninguém. Você vê muita gente fazendo a mesma piada e nem tem esse peso de ladrão. Porque meio que é um senso comum, assim, mano. Vai lá e faz. Não é o set de piada mesmo do cara, mas... Ah, tem que rir, não sei o que. Tem várias coisinhas que são ferramentas ali. Como ferramentas. Mano, usa essa ferramenta aqui, porque vai te ajudar ali pra esquentar a plateia. Aí o cara vicia nessas, sei lá, mano. Ele começa... Pra ele é só um job mesmo. Ele vai lá, ele abre uns shows, ele conta umas piadas. Ele é mais produtor. A personalidade mesmo é mais produtor. Comédia é tão difícil. É tão difícil você fazer sucesso na comédia, tá ligado? E pra você ganhar dinheiro com comédia, você tem que fazer sucesso, né? Tipo... É, é. E... Mas... E é difícil pra caralho. Por que ele ia escolher uma parada difícil pra caralho só pra ser um job? Por exemplo, ele acha que ele gosta muito. Às vezes ele acha que ele gosta muito. Ele acha maneiro, mas ele não tem essa paixão de... De ficar... Mano, vou escrever o meu. Não tem esse gosto pelo autoral, entende? Esse orgulho aí. Às vezes ele gosta só de rirem dele. Mano, riram de mim já é o gosto que satisfaz. Pode crer, pode crer. Entende? Do pensar, foda-se. Às vezes o gosto dele é da atuação, da entrega, entende? Ele acha que ele faz uma piada de uma pessoa que ele ouviu, eu vou fazer melhor. E eu já vi gente que realmente faz melhor. Tipo... Sabe entregar o texto melhor. E aí a alegria de comediante do cara às vezes está no acting. E na entrega mais do que na redação do texto. Pode crer, pode crer. Porque tem essa diferença meio clara também de comediante. Tem uns que tem uma característica mais de escrita mesmo. O cara... Mano, esse cara é na caneta. Ele é o brabo. E tem uns que é de acting mesmo, mais de atuação e tudo mais, entende? Então, às vezes é isso. O gosto do cara está nisso. Eu consigo entregar bem. Mano, eu pego a piada do cara e ainda faço melhor que ele. Ele se sente validado nesse sentimento. E a galera está rindo de mim, maneiro. A glória aqui e tal. Já era, né? Pode crer, pode crer. Ficar com ética. Você acha que um dia vai acabar as piadas, as possíveis piadas que podem ser feitas? Não, acho que não. Tipo... Não tem como, acho que não tem como. Sempre vai ter... Mas eu imagino que quanto maior o cenário de comediantes, mais difícil é encontrar uma piada nova. Porque todo mundo está fazendo muitas. É, é. Você sentiu isso? Porque o cenário de comédia vem crescendo. Cara, está assustador, cara. Sim. Tipo, eu comecei meio que segunda geração ali do stand-up moderno, né? Tirando o Jô Soares, o Zé Vasconcelos, o Esco Anísio. Ali o Clube da Comédia e Comédia em Pele. O Danilo Rafinha, o Cláudio Torres, né? É, eu... Eram poucas pessoas fazendo e as pessoas tinham muito menos texto, né? Você fazia uma hora, caralho, aquela hora foi muito difícil para chegar naquela hora e tu vai render ela um bom tempo. Tu não vai fazer outra hora ano que vem. Entendi. Tu vai ficar com essa hora um bom tempo e tu vai construindo os textos aos poucos. Aí, hoje acontece uma coisa que é inimaginável, assim, para a gente naquela época, que é você postar 15 minutos por semana. Não existe isso, 15 minutos. 15 minutos era um trabalho de meses, entende? Agora é semanal e tem que ser outra e outra semana que vem, outra semana que vem e tal. É um ritmo frenético. É, maluco, mano. Não existe, mas então... Mas vocês conseguiram, né? Vocês conseguem, né? Talvez se vocês achavam que vocês não conseguiram, não conseguiam, mas aí pela pressão do cenário vocês falaram, não, a gente consegue sim, a gente consegue sim. E isso é bom porque talvez aprimore o cenário como um todo. É, eu acho que aprimore, tipo, você vê que a máquina já está rodando melhor, entendeu? Essa matemática ali, essa construção, ela já está mais natural, assim, né? A pessoa não precisa necessariamente estudar para aprender isso. Se ela assistir muito, ela já aprende alguma coisa, entende? Só de assistir muito, de ver... Igual música, pô. Tu não precisa ir para uma escola de música para ser músico. Tu ouve muita música, teu ouvido está desenvolvendo. Quando tu for pegar um instrumento ou cantar, tu já vai vir com melodia, tu já vai vir com... Você vai ter uma noção da simetria da música e o que é gostoso. Qual é a simetria boa, qual é a simetria... O que não é simétrico, né? Então, tu aprende de assistir mesmo, né? Em algum grau. Então, o povo hoje está assistindo muito, está fazendo muito mais. O que eu vejo hoje, mas para mim não significa necessariamente uma melhora na qualidade das piadas, entende? Esse número, essa quantidade. Eu não acho que necessariamente é uma melhora. O que eu vejo, assim, mais ou menos, é... Eu fico conversando muito de comédia com o Lucas Moreira, que é um amigo meu, mas conversa de piada, a gente fica com os assuntos idiotas, né? Só de comediante mesmo. Mas uma zorra-totautização do stand-up, entende? Como se fosse isso. Cada semana lá vem ele contar a nova historinha dele, entende? E aí, tu já conhece meio que aquela personalidade, já conhece aquela pessoa, meio que já tem um background de quem é aquele cara, das coisas que ele vive. Então, já fica mais fácil mesmo dele contar a história. Gente, vocês não vão acreditar. Fui no hospital hoje. Aí a galera já está... Ai, meu, imagina como ele ia no hospital. Se ele no campo de futebol foi tão engraçado, imagina no hospital. Pode crer. E aí, realmente fica mais fácil mesmo de produzir em série, assim, entende? E aí eu vejo uma diferença do material semanal, que tu vai largar no YouTube, para o solo. Que aí, na minha cabeça, já é uma coisa mais trabalhada, mais detalhada, mais pensada, entende? Tu já lapidou aquilo, tu fez várias vezes antes de tu jogar na internet. Pode crer. Às vezes tu joga o texto na internet de primeira, de segunda, tu fez duas vezes, uma vez e... Funcionou aqui, riram, blup, já taca. Entendi, entendi, entendi. Então, já... Quando tu percebe que tu bota um texto que tu sabe que não é tão maneiro, mas tem uma risada aqui, tem uma risada ali, funcionou mais loucura aqui... É bom para a internet. E a galera achou bom? Foda-se. Pode crer. Foda-se. Pode crer. Gente, a galera ainda comenta, foi foda. Nossa, não foi não, eu sei que não foi, mas... Foda-se, vamos tacar. E aí é isso, vira bom para a internet. Sim. E aí tu... E aí você preserva o show, né? Também fala assim, ah, o show é o meu melhor material e aí você usa a internet para atrair as pessoas para o show e aí ela vai chegar no show e fala, puta, ele é engraçado demais. Eu achava já ele engraçado na internet, mas puta, quando eu fui no show dele... E aí já incentiva... É, eu vejo essa diferença aí, pelo menos, né? Faz sentido, faz sentido. E aí tem um jeito também de tu usar, né? E essa produção semanal, assim, mais descartável, ela treina a tua escrita, né? Tua capacidade de desenvolver, pensar num tema e conseguir desenvolver várias piadas em cima dessa. Tipo um brainstorm, né? É, sim. E a persona também. Acho que isso é muito importante também no comediante, que ele vai desenvolvendo a persona. A voz que ele vai ter, a abordagem nos temas, entende? As ferramentas ali que ele vai ter. Isso vai mudando muito, às vezes. Tu pega um cara seis anos atrás, ele fazendo hoje, já tá muito mais pronto, assim, já reconhece. E aí fica imitável, até o ponto de ficar imitável. Tu já consegue imitar aquele cara, porque... Entendi, porque já tá muito claro a personalidade do... Entendi, entendi. Aí, esse é um salto foda também, de desenvolver a persona. Fica muito mais fácil pra escrever texto depois, entende? Porque já vem naquela voz. Você tem um gancho, né? Você tem coisas pra conectar as piadas que você não tinha antes e são oportunidades que você acaba criando, eu imagino. É, é. Pode crer, cara. Dá hora demais. Por exemplo, de personagem, a gente que tem personagem mesmo, que faz personagem e tu bota um caipira ou um hippie, entende? Aí tu já entra na voz. E aí, pai, o Marco Lúcio, e aí eu vou comer esse bolo, mais esse bolo aqui, tem açúcar, açúcar vai fazer massa. Aí, tu já tem um caminho a seguir. Só essa voz, ela já te traz um caminho inteiro de pensamento, entende? Pode crer. Então, se ele tá bem desenvolvido, qualquer assunto que vier, já tem algum rumo. Não necessariamente vai ser bom, né? Mas já tem um rumo bacana pra tu trabalhar ali. Já facilita, né? Pode crer. O pulo. Pode crer. Não é assunto polêmico nenhum, não foi? Tu falou aquela hora que a gente... Ah! Que bom. É, eu falei um pouco do Leolinhos, né? Muito triste, muito triste. Sim, é, eu tô querendo fugir um pouco das polêmicas hoje em dia. Merdou. É, eu tô... Eu tô cansado, cara. É? Eu tô cansado, mano. Não vale a pena. Eu tô muito cansado, velho, pra ser sincero. Eu, tipo, eu ficava defendendo liberdade de expressão pra caralho, porque é uma coisa que eu acredito muito, tá ligado? Mas tá todo mundo cagando pra essa porra, tá ligado? Eu me sinto que eu sou o único... Eu não sei que eu não sou o único. Eu não, mas... Mas você te... Tipo, parece que eu sou o otário, querido. Fala, olá, porra do meteoro vindo aí. Olha lá, vai bater, hein? Vai ser ruim, hein? Vai ser uma merda isso aí. Aí os caras olham pra mim e falam... Aquela sua boca, seu idiota. Aí se fuder. Não, mas é que tem um meteoro vindo aí. Vai se fuder. Vai se morra. Eu... Que caralho, mano. Então tá bom. Foda-se. Não tem meteoro vindo aí, não. É, vai tomar no cu. É que se foda. Todo mundo morrer mesmo, então. Foda-se. Foda-se, tá ligado? Porra, mas que... Que legal ouvir. Eu acho que é uma canseira que vale a pena mesmo, porque é um estresse muito grande. É, mano. E, cara, realmente... Aí, beleza. O meteoro tá vindo. Será que dá pra mudar o curso do meteoro? Será que dá mesmo pra mudar, entende? Como é que tu lute? Às vezes tu vai ficar lutando, vai ficar desesperado. Mano, relaxa e deixa bater, entende? É que se fosse a galera falar assim... Caralho, tem um meteoro aí. Ele falou do meteoro, é verdade. Isso aqui tá acontecendo ruim, tá ligado? E todo mundo fala assim... Pô, vamos pensar no jeito de desviar. A humanidade junta consegue. Pinta, é. Mas alguns caras sozinhos, gritando no vento, eu não acho que a gente consegue mudar muita coisa mesmo, não. Eu acho que... E, assim, eu não sei, né? Às vezes dá pra... Eu fico nessa porque, por exemplo, o humor é um dos que mais sofrem com essa liberdade porque a gente trabalha falando coisas que não se deve falar, né? Não se deve falar. É, então. São politicamente incorretas, né? É, mas mesmo antes da parada de politicamente incorreta, você já tá rindo. O riso mesmo, eu acho, em si. Antes a igreja não gostava da comédia. Sempre é uma coisa meio marginal, meio anárquica, né? Você tá falando uma merda, você tá meio que zoando alguma coisa. Então, a gente logo se fode, né? Mas, aí, entrar numa luta, numa briga, assim, caralho, é muito desgastante. E, às vezes, dá pra tentar manter... Por exemplo, eu nunca entro muito em lutas. Eu evito, né? Conflito, como eu te falei. Mas eu não me sinto, no meu show, pelo menos, ou eu não me sinto muito apertado pela falta de liberdade de expressão, entendeu? Cara, eu não tenho a vontade de ficar buscando assuntos polêmicos em si. Tipo, eu vou combater aqui, eu vou onde não dá. Mas, eu também não evito. Tem muita coisa que eu falo no meu show e que daria merda, que eu sei que daria merda. Tenho consciência, isso aqui realmente pode dar merda, né? Mas, eu vou falar mesmo assim. E vamos ver aí, né? Vamos ver o que vai dar. Enquanto não vai dando, não vai dando, né? Umas que dá merda, eu já pulo logo fora. Chega a pedir desculpa, mas várias vezes de apagar, entende? Já teve várias pedras que eu apaguei. Eu falei, eu acho, da outra vez que eu fui lá. Eu vou apagar isso aqui, porque se eu apago, acaba a conversa, acaba o papo. E eu posso continuar fazendo ela, entende? Aí eu faço ela no teatro depois, entendeu? Pode crer, pode crer. Então, não me sinto exatamente calado, né? Tô lido, mas... Mas também não é de 100% livre, né? Não tá 100% livre, né? Mas então, acho que não dá também. Aí, acho que não dá. Essa liberdade total e restrita, ela não... Não existe nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe, pô. Não existe. Como não? Pra comédia, lá é pior do que aqui. Pô, louco. É, é. Eles fazem umas piadas cabulosas lá. Os maiores fazem show, tá no Netflix, pô. Como assim? Mas é pica lá, viu? É ruim demais. Os caras falam que tá insuportável a comédia lá nos Estados Unidos, entendeu? Todos falam. Eu fui no... Eu fui agora, esse ano, a gente teve um festival do Netflix de comédia. E a gente foi assistir os caras lá. Todos estão reclamando politicamente, correto? Todos os shows, todos os comediantes têm um set sobre... Tá foda, tá impossível, não dá. Tá uma merda. Você não pode falar nada. Cultura do cancelamento, blá, blá, blá. Todos têm um set disso, entende? Então, lá tá escroto mesmo. Todos os comediantes reclamam entrevista. Então, não é essa liberdade também. O Dave Chappell foi lá. Só que o Dave Chappell é o Dave Chappell, entende? O cara é uma lenda mesmo, assim, da comédia. Ele é visto como lenda lá por todos. E ele tá enfrentando uma pica do caralho agora lá nos Estados Unidos com as piadas de trans, que foi o que deu problema lá. Mas a pica das piadas de trans é uma pica social da galera enchendo o saco dele. Mas não é o Estado querendo cortar ele ou prender ele, tá ligado? Porque ele fez a piada. É, mas aqui é o Estado ou é essa pressão midiática do politicamente incorreto? Então, é que aqui tem um elemento do Estado também, que já tá começando. Tipo, o inquérito das fake news é uma parada que tá tirando a liberdade jornalística. Tá focando nos bolsonaristas? Tá. Aí a galera não fala nada porque o pessoal não gosta do Bolsonaro. Mas, tipo, é o Estado falando, ó, você não pode falar essa coisa aqui porque é fake news, entendeu? Aí as outras fake news, você não se prova que é fake news. Ah, não exatamente. É, toda a mídia faz fake news. Pois é. E quem é o alvo é só o inimigo do sistema, vai, vamos colocar assim. E isso é uma coisa que não acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo. É essa perseguição jurídica. Judicial. É, isso aí eu realmente não sei não. Eu sei que essa pressão de mídia e de pessoas, de cancelamento, vai lá na marca e o cara perde o emprego, o cara perde o patrocínio, o cara perde a carreira. A própria empresa? É, a própria empresa, né, cara. Pô, mas eu era dono. Reclama com o dono, reclama com o dono. Olha, o dono falou que tá tranquilo. Aí, caralho, é a Revolução Francesa, cara. Revolução Francesa, cortaram a cabeça do rei, mano. É. Caralho. No final, todo mundo, no final, quem fez a Revolução acaba com a cabeça cortada também, né? Caralho. É, então, é isso aí. Dá a volta, rapidinho. Aí, é, mas, bom, pelo menos, não tem essa liberdade total, assim, sabe? Por exemplo, tu pega o Netflix, catálogo do Netflix lá, a maioria, na última década aí, são comediantes politicamente corretos, entende? As piadas são essa de, vamos bater no opressor, né? E, como, como esse sendo o valor principal da comédia, entende? Ao invés de ser graça, porra. Graça. É comédia, né? Não é TED Talk. Então, o valor principal da comédia é graça. Se ele ainda passa uma mensagem, tá, beleza, mas tem graça. Sim. Hoje em dia, não, a mensagem tá acima da graça, aí fica uma merda, entende? Só que eu já vejo também, dando uma volta, o saco cheio, e aqui no Brasil também eu vejo já, tipo, já foi pior, eu acho, o saco cheio já tá mais aparente e ninguém mais tem muita vergonha de falar, porra, tá foda, hein, não pode nada, caralho, caralho. Os caras ficam tentando, ah, esse é desses que fala que o mundo tá chato. Não, o mundo tá chato, o mundo tá chato, é, não é eu que sou o que não entendeu que tem que ser assim, não, você que não entendeu que tá realmente uma merda, o mundo tá uma merda. Mas aí, quando o Felipe Neto é cancelado, aí tu fica, peraí, né, então tá chato mesmo, porque ele é o chato, e ele não tá mais podendo falar, então fodeu, né, tipo, caralho, deu a volta mesmo, né, comeu a cobra que comeu o próprio rabo, assim, né. É, no fim é isso, no fim é isso, no fim. Mas aí, lá no Netflix, aí tu pega vários, é, a maioria dos comediantes acaba indo pra esse lado, assim, e aí o Dave Chappelle, o Bill Burr, são uns dois caras meio fora da curva, que ainda fazem, botam a graça acima e falam as paradas que não pode, né, que não se devem ser reditas. Mas são uns caras com muita carreira, com muito nome, então também por isso que eles conseguem, é... Eles têm dinheiro infinito, né? Tem dinheiro infinito e tem um público muito grande que consegue ser interessante pro Netflix, mesmo, mesmo assim, bancar eles, porque vai dar certo. Será que um dia eles vão, o Netflix vai deixar de bancar essas coisas? Porque isso é o que tá caminhando, né? Bom, você falou que a galera tá ficando de saco cheio já, talvez rola um cancelamento do cancelamento? É, então, é, né, eu acho que já rola isso um pouco, né, mas é um pouco, né? Eu acho que o cancelamento é bem forte, mas... É, eu sei bem. É, é, não, tu sabe bem, mas também tu vai longe, porra! Tu vai muito longe, porra! Sabe, é, é, eu fiquei pensando assim, cara, também, tu tá, ó... Eu lembro quando deu a merda mesmo, principalmente, eu cheguei a te mandar mensagem assim, aí eu... Aí eu, cara, porra, mas tu, tu defende a teoria, mas tu tá na prática um pouco, né? A teoria em si, assim, chapado, bêbado, durante quatro horas, todo dia, claro que vai dar merda, lógico, vai dar merda, entendeu? É inconsequente. É, então, não é um papo de bar, é, é, é um papo de bar, mas não é porque você não tá no bar, você tá ao vivo. Tipo, poderia ser um papo de bar se a sociedade não tivesse proibido isso, tá ligado? Mas então, eu acho que não é, porque não é um bar mesmo, é... É, se tu tá numa mesa com dois amigos é uma coisa, se tu tá numa mesa com cinquenta pessoas, já não é a mesma conversa, cara, já não é a mesma conversa, porque... Faz sentido, hein? Entende? Mesmo que não seja na internet, mesmo que... Já fica mais, peraí, quem é que tá aqui, quem é que tá ouvindo e tal, a pessoa não me conhece exatamente, ainda mais hoje em dia, que é a internet, né? Aí, corta um negocinho, já joga, já tá um grupo de pessoas que te odeiam por outras coisas, entende? Aí já é... Então, não é, né? Mas, mas, isso que eu ia falar, é defender muito, aí a todo custo, pode até, aos momentos, atrapalhar o argumento, entende? Tipo, a liberdade, vamos lá, vamos lá, liberdade mesmo, liberdade a todo custo. Então, tem que... Se a pessoa quiser falar alguma coisa muito absurda, que não seja nenhum dos assuntos que vai... Ele fala, é, mas tem que ser livre pra poder fazer a coisa mais escrota do mundo. Eu entendo esse argumento, é, na teoria, mas na prática, no hoje, na internet, que é, na sociedade que a gente tá com cancelamento, com corte, com, com, é, sei lá, né, cancelamento enviesado e raiva pura. Às vezes não vale a pena, esse argumento vai mais cagar, vai mais atrapalhar do que ajudar, porque, porque é isso, ele vai virar um corte, ele não vai, ele não vai ser o, ele não vai ser o argumento todo, entende? Sim, eu entendo, eu entendo. Mas, eu não sei, eu acho que tem um lado bom de dar essas merdas, não que eu queira passar por isso, entendeu? De novo. É, mas tem mesmo. Mas, tem um lado bom que é, a gente prova, é uma prova de que tem algo esquisito rolando na sociedade, e, e, tipo, nesse sentido, eu acho que pode ser positivo, tá ligado? Tipo, todo mundo falou assim, ah, caralho, realmente, o agulho tá nesse nível aqui, tá ligado? O nível que o Monark teve que sair da própria empresa por causa do cancelamento. É. Aí é, sei lá, acorda as pessoas pra realidade, eu acho, ajuda, entendeu? É uma merda ter que se fuder pra caralho pra que isso aconteça, eu tô cansado já disso, eu tô cansado, por isso que eu tô... Deixar alguém levar essa bandeira um pouco, assim... É isso que eu fiquei pensando, já levei, já carreguei bastante, agora... E aí, tu se pôr a essa missão é muito pesado, né? Peraí, eu vou levar a liberdade de expressão no Brasil, eu não vou deixar morrer. Caralho, é muito pesado e não vale a pena. E é ingênuo de achar que você tem o poder de carregar essa missão, né? É. E aí, caralho, depois de tomar muitas, assim, ah, mano, o bagulho é comer bolo e falar de videogame mesmo, um pouquinho, né? Aí fala de liberdade de vez em quando, mas... Caralho, ficar como guerreiro todos os dias, assim, cansa muito. Cansa muito, eu já não aguento mais. É, chega, dá um tempinho, é muito ruim, mano. Muito chato, caralho. Deus te livre, Deus te livre. Aí tu pega e fala no bar mesmo, aí defende mesmo, mesmo no bar mesmo, né? Aí aqui chega, não, vamos pular essa, vamos defender a liberdade em outros assuntos, deixando. Por que, caralho? Ainda mais bêbada. Durante quatro horas, falando todos os dias, não tem como, sempre vai sair uma merda. Por isso que eu admiro muito conversar todos os dias. Porra, a chance de dar merda é muito grande, cara, é muito grande. Eu já, eu, eu, quando eu vou conversar, né? Eu falei no começo, eu já não falo nada. Eu tenho medo de dar merda logo num papinho. Imagina todo dia, ao vivo, quatro horas, e com gente olhando, só esperando, só esperando um monte, só esperando isso. E com gente que te odeia, né? Um monte de gente que te odeia, só esperando. Peraí, mas se eu cortar aqui, ele tá fudido, né? Se eu cortar aqui, ele tá fudido e ninguém vai vir. As pessoas acreditam em corte mesmo, ninguém procura o segundo depois ou o segundo antes, é o corte mesmo. Eu não sei se elas acreditam tanto, porque, pô, se for acreditar, a galera vai achar que eu sou nazista, tá ligado? Não, mas deve ter gente que acha, porra. Deve ter, mas é uma pequena parte, assim, a maioria, tipo, sabe que não é, tá ligado? Mas age como se fosse, né? Isso que é a verda, né? Quem age como se fosse? Que aí é a raiva, aí é a raiva, né? Mas é o cara que já me odiava por causa de política, entendeu? Isso, isso, é. É uma parada assim. Caralho, é uma pica mesmo. É uma pica. Por isso que eu tinha te perguntado se você tivesse 100 milhões de reais e você parava de fazer comédia. Eu te perguntei isso porque, cara, se eu tivesse 100 milhões de reais, né? Não precisa ser tanto, 30 ou 10, né? Não vim, tá não vim. Eu parava, eu parava na hora, mano. De fazer podcast? Eu parava de aparecer pra qualquer pessoa. Eu ia pro meio do mato, eu ia pegar uma chacrinha, sei lá, num país envolvido, tá ligado? E ia pro meio do mato, ia ficar jogando jogo, plantando minhas paradas lá. Caralho, é mesmo? Eu ia tendo umas galinhas. E, mano, nunca ninguém mais ia saber que, nunca mais ia emitir uma opinião. Eu ia estar cagando pro mundo. Eu falei assim, ó, eu falei da porra do meteoro, eu fui escrachado por causa disso, pá no cu, então, de todo mundo, eu vou ficar curtindo a vida que eu tenho, só me empaturrando de comida boa, fumando maconha e, sei lá, mano, com pera verde, ah, pelo meu Deus, eu iria na hora, assim. Eu tenho certeza que agora tem muita gente que te odeia fazendo uma vaquinha. Vamos dar 100 milhões pro monarque pra ele ir embora pro mato e sumir? Pior que eu fiz isso, cara. Eu, no Twitter, eu fiz um crowdfunding de 30 milhões. Compre o meu sumiço. Caralho, muito bom, pô. Mas ninguém doou. Não chegou, né? Deu mil reais, mil reais. Deu mil? Mas era, tipo, o dinheiro voltava, tá ligado? Se não atingisse a meta... Se não bater 30 milhões. Mas acabou o timing. Se tu botasse mil, hein? Tu tinha embolsado esses mil. Ah, mas mil eu vou... Tô brincando, tô brincando. O cara foi muito mesquinho, né? Assim que é caralho. Mas é... É foda mesmo, mano. Porra, tu ia sumir, então. E eu não ia sumir porque, pra mim, comédia é um prazer mesmo, entende? É um prazer e é... Mano, eu devo comparar com, tipo, música ou esse tipo de... É, esse estado de flow, né? Já viu? Já deve ter... É uma parada. Flow stage. É, tô ligado. É, então. É quando você tá ultra focado no que você tá fazendo, ao ponto que você tá 100% fazendo a parada e tudo tá dando certo, assim. Tipo, as coisas fluem perfeitamente. É como se você tivesse no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. E tu tá meio quase que inconsciente, né? Fazendo as coisas... Tu não tá exatamente pensando no que tá acontecendo e tá saindo, né? E tá saindo. Isso é muito maneiro, velho. Eu não... Eu não acho que eu chego nesse estado fazendo comédia, entende? Mas é um... Às vezes eu... Deve chegar às vezes. Eu imagino mais ou menos o que deveria ser. Tipo, porque... Acho que o cara tem que ser muito pica mesmo pra fazer isso. Eu vejo ele dar os exemplos desses estádios de flow e músico, de jazz. O cara que toca muito. Aí é isso. Ele precisa ter um nível de técnica muito alto. De desenvolvido pra ele conseguir chegar nesse estado. E um nível de desafio que não seja nem muito alto ao ponto que ele não consiga chegar. Nem muito baixo ao ponto que não dê aquela... Aquela vontade, né? Aquele desafio, né? E aí quando ele entra, ele vê que desliga e só tá tocando. Aí pra mim, comédia, em alguns momentos, chega um pouco nisso. Ainda mais a gente tentando fazer noites de teste, de improviso. Foi uma parada que a gente começou a fazer muito. Tipo, vamos pra lá sem exatamente o texto. Vamos só com uma plateia que tá muito afim, entende? Já explica. Uma plateia focada mesmo, selecionada. Uma plateia que gosta mesmo de comédia. Que está disposta a ver alguém tentar. Alguém improvisar. E você vai com... Aí isso, com muitos shows feitos, né? Com essa memória muscular ali que já existe, né? E aí... Mano, de vez em quando tu vê. Tu não pensou naquilo antes. Aquilo foi saindo na hora. Foi saindo um monte de coisa na hora. Que tu assiste depois, tu... Caralho, foi maneiro isso aqui, mano. Anotar depois pra tu não perder... Pode crer. Aquilo, então... É um prazer muito bacana, entendeu? Muito legal e a vontade de tentar mais, mais. Aí tu assiste. Ah, isso que eu fui pro Netflix lá. Assisti os melhores ao vivo. Então... Caralho, é um êxtase. Não tem a ver com ganhar dinheiro mesmo. Tem a ver com aquela arte ali de tentar... De gostar muito de fazer essa parada, eu entendo. De tentar fazer. Eu gostava de... Eu gosto ainda, na real, tá ligado? De conversar, tipo... Eu gosto do que eu tô fazendo. Eu acho da hora, tá ligado? Mas o... O peso. O peso é tão grande, mano, que eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer também, tá ligado? É, é. Tirou do prazer. Já associou com um problema muito grande, né? Sim. Tipo, puta, vai... Tipo, será que... Toda vez que eu começo o podcast, tipo... Puta, será que vão tirar alguma parada de contexto minha? E vão jogar na internet como se eu fosse o maior filho da puta do mundo? Sim. Será que é hoje que aparece alguém na minha casa? Eu não quero viver assim pro resto da vida, não, mano. Eu não quero, não. É... Não é isso, não é vida, mano. Isso é... É você tá... Parece que eu tô sendo perseguido pelo mundo, tá? É a sensação que eu tenho. Eu sei que, tipo, a maioria das pessoas tá cagando pra mim, tá lá cuidando da sua vida. Mas um grupo bem barulhento e bem numeroso tá realmente perseguido. Tá de olho e tá querendo, né? Sim. Fuzilar, então... Não é todo mundo, mas é... Mas é um grupo bem, né? Parte do mundo, né? É um milhão de pessoas. É chato pra caralho, né? É muito ruim. Eu... Entendo, viu, Guiiro? Mas às vezes... Dando um tempo assim, né? Da... Da... Porque também eu acho que... Polêmica e... E debater coisas polêmicas, assim, também é uma coisa meio gostosa também. É! E prazerosa. Enquanto não tá dando merda pra caralho, tá se fudendo gravemente, entendeu? Só o ato do debate, da discussão, é muito bom mesmo. É gostoso mesmo, entende? Sim. E... Porra, tu é doido, é? Eu... O flow... Acho muito maneiro mesmo, velho. É... E eu... Já vi muito, né? Via muito... Antes de... De ser... Ou... Um programa polêmico, um programa que dá merda. Só as conversas mesmo longas e... Esse outro timing de... De papo, né? E com gente inteligente pra caralho. Ou com gente interessante demais que... Que viveu uma vida... É, então... É muito legal mesmo, é muito bacana mesmo. É, não, é... É legal. E continua sendo, né? Sim, sim, sim. Então... É... E... Não precisa da polêmica, né? A diversão da conversa ou o interesse não tá só na polêmica, né? Não tá, verdade. É que eu acho que isso... Quando a polêmica vira um gosto, vira um certo vício também, né? De puxar o assunto. Mas vamos nesse... Vamos no polêmico! É... Eu só tenho medo de fazer esse público, mas eu sinto o gosto da polêmica também, de debater com amigos que eu sei que discordam de mim, entendeu? Em assuntos polêmicos. Sim. Eu sinto esse gosto. É que eu não chego a me emocionar ao ponto de ficar com raiva ou de querer mudar o cara. É, esse é o bom debate. Quando você não tá querendo vencer... É... Você quer só, tipo... Não, meu argumento é exato, mas eu tenho esse argumento. É um jogo, é um jogo também. É... É... E até de... Querer mais aprender do que querer ganhar, né? Sim. Mais do que querer evoluir a conversa do que querer ganhar. Exato. A conversa, né? Aí... Mas... Mas... De parte ruim, de gostar da polêmica pela... Mas eu acho divertido, entendeu? Ainda mais se a outra pessoa fica um pouco irritada, fica um pouco com raiva. Eu acho um pouco divertido. Estou falando de política. Eu falo com um amigo meu que é muito apaixonado por algum lado político, entende? Algum... Qualquer um que seja. Sim. Como eu não sou apaixonado por nenhum, pra mim é meio de boa. E aí eu até meio que visto uma máscara do outro lado pra ir na conversa, entende? E aí se o cara inflama, aí fica mais legal, entende? E eu sei que eu não vou inflamar, não tem chance de eu ficar bravo, nada. Tipo... Então... Fica divertido. Fica só divertido, né? Fica verdade. Aí só tem que segurar o ponto de não irritar muito a pessoa também, que é sacanagem, né? Sim, sim, sim. Mas... Tipo, amigos, né? Mas... É... 2018 teve várias brigas em grupo de amigo, entendeu? Que... Amizade que estremeceu e todo mundo passou por isso, né? Sim, sim. Aí eu já... Pra mim tava divertido até ali, mas não vale a pena ver. É, esse negócio que eu vi lá, o Bruno Galhaço, que tem um irmão, que ele não fala mais com o irmão. É um negócio assim... Por causa disso? Por causa de política, tá ligado? Eu acho que isso é a maior besteira do caralho. Ele é seu irmão, cara. Foda-se se ele gosta de um ou de outro. Foda-se, ele é seu irmão, cara. Os políticos não tão te ajudando em nada na tua vida. Eles tão ali rindo da tua cara enquanto você briga por eles, velho. Você tá deixando de falar com a sua família por causa disso. Então... Eu não entendo. Eu não entendo a sociedade. Eu não entendo por que que tá... Eu não entendo por que que o ser humano cai nessa armadilha, velho. Não tem prioridade. A família tem que ser a prioridade, tá ligado? Não sei. É, lógico, né? Do que a política. Porra, pelo menos do que a política. Caralho, tipo... Mas é que... As paixões, né? Você é dominado pelas paixões, né, velho? Tipo, caralho, é... Gado de política é foda, cara. É, puta que pariu, mano. Gado de política é filhita demais. E aí... E aí quando são... Tipo, Bruno Gaglias e o irmão. Com certeza não são cientistas políticos, porra. São só uns caras que ficam vendo coisa no Instagram, entende? E ele só vê a mesma bolha dele. Então ele só vê as mesmas notícias. Então ele tem muita certeza de que ele tá muito certo. Sim. E o irmão também deve estar só nos grupos, o contrário. Tem muita certeza de que tá muito certo. Então, porra, são duas pessoas que não sabem nada. Aí a briga vai ser mais violenta ainda, entende? Vai ser mais pesada. Bom, pra você brigar com alguém por causa de política, você tem que ser meio... É, né? Meio turrão, tá ligado? Maneiro, mano. Maneiro. Esse ano vai ser bom. Eu tenho... Eu quero ficar... Eu quero fazer... Eu vou gravar meu especial... Ai, eu devia ter falado isso logo no começo. Dia 26 de agosto, eu vou gravar meu especial novo. Que é esse show que eu tô lapidando e fazendo as piadinhas, né? Há um tempão. Então eu vou gravar ele. Depois disso, como é ano de eleição, eu quero fazer piada de política. Entendi. Você vai entrar nessa? Aí você vai entrar... Pois é. Eu quero muito. Eu tenho vontade. Mas eu não tenho vontade nenhuma de influenciar ninguém a nenhum lado. Ah, sim. Eu... Eu não estou preocupado se um vai ganhar ou se o outro vai ganhar. Eu estou preocupado se os dois ganharem. Qualquer um que ganhar, eu já estou preocupado. Então, eu já estou preocupado, na verdade. Então eu já... Mano, a merda vai ser pro lado ou pro outro? Qual vai ser a merda? Pra mim é essa. É uma boa análise, cara. Então, e eu não acho que eu tenho influência nenhuma a ponto de decidir ou mudar 1% que seja da eleição do país, porra. A influência você tem, mas você tem. Mas não pra mudar uma eleição. Você pode mudar um... Você pode ajudar a ir pra um lado ou pro outro se você quisesse. Mas eu acho que não é necessariamente o papel que você tem que ter como comediante, né? Ali, eu acho que é longe do papel que eu tenho que ter como comediante. Meu papel como comediante é fazer graça, né? É fazer graça. E aí a minha vontade com política é realmente fazer graça. Tipo, eu quero porque eu considero um terreno muito cômico, muito engraçado. Ainda mais que eu não estou em nenhum. Eu não tenho nenhum. Nenhum lado. Então, pra mim é muito patético os dois lados, entende? E aí quanto mais radical fica, mais cômico fica, né? Porque a pessoa que tem muita certeza, é claro que ela está errada, né? Você tem muita certeza, então... Nada é tão certo assim, porra. É, a vida... Só sei que nada sei, né? Disse um cara aí. É, aquele véio do caralho. Ainda bem que mataram aquele merda. Aí... É... Então, mano... Eu tenho vontade, mas eu tenho medo da polêmica que vai dar, entende? Pode ter, pode ter. E de me jogarem pra lados. Ah, é só você fazer dos dois, né? Não, mas eu... Então, quando eu faço, eu faço pros dois. Ah, então... Pô, como que o cara vai jogar pra um lado, né? Por exemplo, quando você está num nível de radicalização dessa, só de tu não se posicionar, tu já é ou fascista ou comunista, entende? Então, peraí, você não declarou voto? Então, você está ajudando a eleger este monstro. Ah, é. Isso é argumento que os bolsonaristas que vinham enchendo o saco, porque eu falo que eu vou votar nulo. Fala, é, você vai votar nulo? Mas e aí? Você tem que... Liberdade de expressão é só o Bolsonaro que defende. É. E você defende isso aí e não... E está falando que vai votar nulo, saco? Porra, Bolsonaro defende liberdade de expressão no papel, né, caralho? É, a retórica dele é de defender, mas... Mas e aí? Ele tem um monte de retórica aqui também que não é nada, é só retórica, porra. Pode ser. É, eu acho. O filho dele processou o Kim por chamar ele de bananinha. Isso. É. Que liberdade de expressão. Você está de sacanagem, né, guerreiro? Liberdade de expressão. Aí você vai lá, ele vai dar uma coletiva para a imprensa. Faz uma pergunta. Ah, e o Queiroz? O cara vai embora. Que liberdade de expressão que se defende? Vai tomar no seu cu, velho. Você está de sacanagem. Daí, para ele prender um jornalista que falou alguma coisa, é só ele poder. É só ele poder, porque... Vontade, eu acredito que ele tem. Eu não acho que ele tem essa paixão pela liberdade de expressão que tu tem. Eu também acho que não. Claro que não. Eu também acho que não. É um discurso que encaixa no lado político que ele está. O lado político que ele está fala de liberdade de expressão. Então, fala esse também, viu, Bolsonaro? E porque os bolsonaristas, eles foram os caras mais atingidos à base dele, nessa questão de liberdade de expressão. Por isso que é válido. Então, ele tem que defender isso, pelo menos da boca para fora. Mas e daí, né? Tem um monte de coisa que... Os caras acreditam em políticos, Rodrigo. Os caras acham que os políticos estão ali porque eles têm alguma coisa que eles querem mudar o mundo. Não, eles querem dinheiro e poder. Eles querem ser o presidente. Eu quero ter a caneta na mão. Eu quero ser o pica da sociedade. Eu quero estar no topo da hierarquia. É só isso. Eles não querem mudar o mundo mesmo. Não é engraçado isso? Não é engraçado? As pessoas estão apaixonadas. Não é muito cômico? Claro que é bem triste. É traje cômico. Isso não é humor negro, mas, porra, é triste pra caralho e dá pra fazer graça, né? Mas não é considerado... Bom, eu acho bem engraçado. Bom, a política é humor negro, né? Não devia ser, né? É humor negro. É uma piada de... Muito mau gosto, né? Muito mau gosto. Pô, tinha uma do... Milo Fernandes é pica também. Já viu as coisas do Milo Fernandes, não? Não, não. Vale a pena ler, mano, as paradas do Milo Fernandes. Ele é pica demais, esse cara. E aí tinha uma frase dele que eu lembro que marcou, que era isso. Eu acho que... Eu não quero viver num mundo onde não se pode fazer uma piada de mau gosto. Acho que foi isso. Algumas piadas que deu merda a minha, aí eu comecei a ver umas coisas, aí eu vi essa frase e eu, caralho, essa frase faz muito sentido, assim. Tipo... Como assim? Você não pode fazer uma piada de mau gosto? Você tá de sacanagem, né? Você tem que ser tudo de bom gosto, tem que ser... Caralho, não. Muito ruim, muito chato e não dá pra viver desse jeito, né? Não dá. E quem decide o que é o bom gosto também, isso varia de um pro outro. Esse é o problema, é que é subjetivo pra caralho. É igual se ofender. Você pode me dar bom dia, eu posso me ofender pelo seu bom dia. Pois é. Aí eu sou processado por piada, por ofensa. Chato pra caralho, mano, mas tá na lei essa merda aí, aí. Aí, mas você se ofendeu quanto? Ah, me ofendi 80 mil reais. Que porra de ofensa é essa, guerreiro? Desde quando? Que quanto em reais ofensa, cara? Sim, ele teria que provar que custou pra ele 80 mil reais porque ele se ofendeu. Aí, talvez, tipo, você se ofendeu e isso custou 80 mil reais. Mas como que custaria 80 mil reais por você ter se ofendido, tá ligado? Tu prova, não. Perdi meu trabalho, perdi uma coisa, comecei a me... Aí, beleza, você tá provado. Tudo bem. Realmente. Mas, não, é o subjetivo mesmo. Não, pô, feriu... Cara, eu juro mesmo, eu tô sentindo um buraco de 80 mil reais aqui no meu peito, cara. Me feriu mesmo, machucou mesmo. Mas 75 não resolve. Cara, que porra é essa, cara? Que conversa é essa? E é o sistema judiciário, é a lei, né, velho? O estudo do direito é engraçado pra caralho também, que é muito subjetivo, é muito uma palhaçada, né? É, por isso que é perigoso colocar leis subjetivas como não pode ofender ou não pode fake news. Tipo, é perigoso. O que é fake news? O meme é fake news? Uma piada é fake news? Porque se for mentira, a piada é fake news. Então, proíbe toda mentira, ou seja, quem que sabe toda verdade? Então, tem um cara que tá com o caderninho da verdade na mão e fala assim, o que ele falou? Tá, deixa eu conferir aqui. Ah, tá, isso aqui é mentira. Tá, pô, pode ir preso. Como é que você vai pegar a verdade? Você pega todos os filósofos. Eles não sabem o que é a verdade, eles estão debatendo isso desde a Grécia, caralho. O que é a verdade? Ninguém chegou ainda, eles estão debatendo ainda. Vai tomar no teu cu então, porra. Tu acha que tu que é um juizinho? Filho da puta! Não, tô brincando. Todos os juízes eu respeito muito, acho uma puta profissão. Não é à toa que vocês têm uma capa. Vocês são heróis. Sim, sim, sim. Parabéns, juízes. É melhor não ficar de mal com essa galera, não. Sempre apoiando, velho. Não é à toa que se chama direito. Vocês fazem direito, galera. Vocês são pica. Nossa, mas é engraçado demais. É muito... Como é que é uma lei? Como é que existe a lei? E aí ela... Dependendo do juiz, o mesmo caso tem resultado diferente. Então por que tem lei? Só pergunta pro juiz aí, cara. Por que tem lei? Ai, tu é muito engraçado. Mas também não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito de decidir as coisas. É, não. Os juízes poderiam ser mais objetivos nas suas análises, né? Eles não são tantos, né? Tipo, muitas vezes, né? Não tô falando de todos os juízes, tá? Antes que... Mas tem muitas vezes que o juiz não é objetivo, né? Tem juízes enviesados por política, juízes enviesados por religião, por pensamentos limitantes... Depende... O foda é que a gente é um bando de ser humano, um bando de animal. É, pô. Por isso que a vida é uma merda, não é ligado? Então, porque... Porque você tem essa ideia que você é um ser humano e você é realmente evoluído. Você tá acima, né? Você é melhor, você sabe alguma coisa. E aí... Aí tu vê, caralho, não... A gente acabou de sair dos macacos. A gente acabou de sair. Tipo, a diferença genética é 5%, 3% lá, sei lá. É um pulo evolucional da época que a gente subia na árvore e comia banana. E aí a gente agora quer saber que ser o deus da verdade, do mundo, de tudo... Você vê, caralho, os que comem banana se entendem muito melhor, né? Os que estão comendo banana ainda. Bom, é, os macacos vivem a vida de bola lá, né? Eles estão mais tranquilos até. Joga bosta no outro. Mas, pelo menos, não fica no Twitter lá, te perturbando, né? É, aqui a gente joga bosta no outro também. Cara, tinha uma do Team Meeting, que no final da música ele falava... Nós somos apenas macacos de sapatos. E aí é isso mesmo, é só um monte de macacos de sapatos. Isso não é nada demais, não. Ai, meu Deus, tá bom. Falei alguma coisa. Vou comer um bolinho. Pô, velho, tem uns convidados que vêm aqui que eu acho muito maneiro e eu não conhecia, que eu conheço aqui. Eu vi um recente... Teve um... Acho que veio ontem, não é? Que joga GTRP. Esse cara é gente boa demais, cara. Não joga o RP, né? Não sei, não conheço ele. Porra, muito maneiro esse cara aí. Sim, ele tem uns papos bem... Filosófico, é. Eita. Ele falando comigo, meio que... Te quebrou de... Me despertou pra umas paradas que eu tava fazendo, tá ligado? Tipo, os vícios mentais que eu estava tendo, tá ligado? E aí eu comecei a falar, é verdade, né? Eu tô... Por que eu tô brigando nessa guerra, mano? E ele é viciado, né? Ele já entendeu que a personalidade dele é adicta, né? Adicta. Então aí... Essa consciência, né? Caralho, peraí. Esse é um buraco que eu tenho aqui. Eu caio fácil. Então... Já fica ligado. Peraí, eu não posso... Eu não posso ir muito porque... Pra eu começar a fazer merda aqui é fácil, né? Então... Já fica... Pô, esse cara é maneiro mesmo. Achei ele... Qual foi o outro? Um outro que eu... Aí achei engraçado. Aí eu vi ele... Alguns cortes eu achei ele muito maneiro. Aí depois eu comecei a achar ele meio malucão. O Nilman? O que tava com a máscara? Não, não. O da máscara... Eu vi um papo até engraçado. Mas... Mas não foi o da máscara. Foi um... Era um lutador de UFC que... Ah, o Marcelo Brigadeiro. Caralho, o cara é muito bom, mano. O cara é engraçado também, velho. Esse cara é maneiro também. O porra... Esse cara podia parar de lutar e ficar só falando. Mas ele tem canal no YouTube, né? Tem, ele fala bastante. Tem o canal dele, é. É foda, né? O canal dele. Ele não conhecia também. Aí eu fui ver o caralho. Mas ele é... É, bem envolvido com política, né? É, ele é. É, então... Ele foi um dos caras que ajudou pra caralho o Bolsonaro. E o Bolsonaro deu um... Aí eu já... Aí me quebrou. Porque eu vi umas paradas que eu achei maneiro. Aí quando vi... Pô, o cara é mó envolvidão com o Bolsonaro e já me quebrou. Mas não é mais, não é mais. Não é mais. Ele odeia o cara agora, né? Entendi. É, ele odeia agora. Sim. É, é um sinal maneiro, né? Tipo... É, eu odeio... Porque o cara que se segura assim que eu acho mais perigoso. O cara que fica preso na militância política. É, o cara nunca larga. Porque aí ele vira mesmo um militante, né? É outra coisa. É, é. Isso é bem chato. É, é ter um senhor da sua mente, né? É uma merda. Murilo, cara... Obrigado, velho. Obrigado por ter vindo aí. De verdade, mano. Valeu, cara, pô. Muito obrigado pelo bolo aí. Obrigado, velho. Valeu. Nada, se quiser, você leva um pedaço pra casa aí. Leva desse chocolate também. Chega, chega. Obrigado, velho, velho. Cheio o papo da hora demais. Valeu, valeu. Obrigado. Tem alguma coisa que você quer falar? O seu show que você tá fazendo, dia 26, você falou? Ah, é. 26 de agosto agora. É, sexta-feira. Então, duas sessões. Tá ruim o bolo, cara? Não engatou aqui, ó. Mas tá ótimo. Mas engatou legal. Eu tô lagrimando um pouco. Eu queria só pedir pra vocês entrarem no meu canal do YouTube. Ele está muito derrubado. Eu não consigo manter frequência, né? Então... Frequência é... É muito difícil, cara. É a rodinha do Ramsey que os caras põem pra cima. É. Aí eu não consigo mesmo. E aí, o canal tá muito ruim. Então, eu tô tentando botar uns vídeos agora. Então, se você tá assistindo aí, pelo amor de Deus, vai por dó lá. Deixa botar no Play. Dorme, deixa no Play, numa playlist lá qualquer. Só pro algoritmo entender. Eu não quero que você goste de mim. Eu só quero que o algoritmo entenda e me pague em dólar. Então, por favor, se vocês puderem entrar no meu canal lá. É Murilo Couto. Então, foi uma ideia que eu tive pra botar no canal esse nome. Foi o seu nome. Genial. Valeu, parabéns, velho. Feliz aniversário, viu, cara? Caramba, porra, que legal. Aê! Aê, festa! Aê! Caramba, cara. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima aí. Ah, que legal, porra. Olha aí, que festa. Valeu, valeu, cara. Valeu, 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 valeu.